Bom dia a todas, bom dia a todos. Declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares e aos nossos convidados que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudios estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Informo que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas juntos à secretaria desta comissão. Esta é uma audiência interativa em que teremos uma sala de bate-papo onde os cidadãos poderão participar apresentando seus pontos de vista bem como perguntas sobre o tema. Algumas destas perguntas serão encaminhadas à mesa, lidas e respondidas pelos convidados. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento 424 e 460 da deputada Rosane Ferreira e aprovada por esta comissão para analisar e discutir os investimentos realizados bem como os resultados obtidos por meio do programa Crack é possível vencer e também discutir a pesquisa realizada pela Fiocruz sobre o perfil do consumidor de Crack no Brasil. Eu informo a todos e a todas que no dia em que foi enviada a correspondência ao Dr. Paulo Gadelha da Fiocruz não no dia que foi enviado, no dia que ele recebeu, ele entrou em contato comigo por telefone propondo uma outra data que ele pudesse vir, porém não há outra data na agenda desta comissão. Se ele fosse argentino seria o Pancho, mas como é brasileiro é o Francisco, é o Chico. Convido Vitori André Zílio Maximiano, secretário nacional de Política sobre Drogas. Convido Marta Glumbi, representante da Secretaria de Educação Básica, Programa Saúde na Escola, do Ministério da Educação. E eu veço Miranda, secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Comunico aos nossos convidados da mesa que cada um terá o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, como aqui em terra o presidencialismo, será prorrogável a vontade deste presidente. Então, já viu o nível, né? E os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo regimental, tendo interpelado igual tempo para responder facultades à réplica e à tréplica. Não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Eu consulto aqui à mesa, se pode ser na mesma ordem que eu chamei para fazer a exposição? Pode? Então, convido para fazer uso da palavra o senhor Francisco Inácio Bastos, e como usa aqui na Câmara para o prazo de até 15 minutos. Bom, queria agradecer o convite. Normalmente esses agradecimentos são protocolares, mas no meu caso específico são mais do que protocolares. Na minha família tem vários parlamentares, alguns que foram aqui dessa casa, outros deputados estaduais. Então, desde bem novo eu estou acostumado a debates. Às vezes são ásperos, mas em geral são bastante interessantes e chegam a esclarecer as questões. Vocês receberam os livrinhos referentes à pesquisa, e são dois livrinhos separados. Na verdade, eu estou com o PowerPoint aqui relativo aos dois componentes da pesquisa, mas em 15 minutos eu acho que vai ficar muito pesado para eu apresentar. Então, eu acho que é mais fácil eu sumarizar sem mostrar o PowerPoint, porque eu gastaria no mínimo 45 minutos e cansaria todo mundo. e eu acho que pode-se sumarizar os resultados dentro do prazo estabelecido. Da forma mais clara que for possível, obviamente eu estou à disposição dos senhores para responder qualquer dúvida. Bom, basicamente, só para esclarecer a lógica dessa pesquisa, ela foi encomendada à Senad. Na ocasião, ela pertencia ao gabinete do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, já no governo Dilma Rousseff, a Senad passou para o Ministério da Justiça. Mas essa encomenda foi feita ainda no governo Lula. Então, essa pesquisa é anterior à formulação do projeto, do programa, que é mais amplo que um projeto. Será que é possível vencer? Mas ela, de certa forma, se integrou, acho que bastante bem, a lógica do programa, aos objetivos do programa, porque documentou na prática dados que já vinham sendo sistematizados por outros colegas, pelos meios de comunicação, pelos próprios parlamentares, pela sociedade, e que não são diferentes do que nós encontramos. Na verdade, nós fizemos um esforço muito grande de sistematização, mas os achados básicos não são fundamentalmente discrepantes do que vinha sendo debatido. E talvez o que a gente pode pensar é que os achados servem para informar o monitoramento e a permanente reformulação das políticas públicas, como isso acontece em todas as áreas do conhecimento e da ação do poder público. Bom, basicamente, uma questão que diferencia bastante o crack de outras substâncias psicoativas, o crack, como nós comprovamos empiricamente, ele não é a substância mais frequentemente utilizada dentre os psicoativos, dentre as substâncias que podem gerar alterações no psiquismo, onde claramente predomina o álcool. Mas um achado importante da pesquisa é que o usuário de crack, ele é basicamente um poliusuário. Ele é uma pessoa que consome uma quantidade grande e diversa de substâncias, sendo algumas substâncias lícitas, como cigarro e álcool, e outras substâncias ilícitas, como, por exemplo, a cocaína em pó, a maconha, etc. Então, basicamente, o usuário de crack, ele é um poliusuário e, como tal, ele deve merecer uma ação integrada por parte dos diferentes órgãos que lidam com a questão. Eu, pessoalmente, sou médico, então, eu estou mais próximo, obviamente, das ações do Ministério da Saúde, mas é uma questão claramente interdisciplinar e interministerial, porque diz respeito a uma série de áreas que se interrelacionam com essa questão. Desde a área de segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento social, habitação, enfim, as interações são muito amplas e complexas. Então, eu acho que a grande diferença do crack é, primeiro, é uma substância mais potente do que as substâncias que até então nós tínhamos derivadas de coca e cocaína, é a forma mais potente que esse tipo de produto pode se apresentar, em função de, em termos práticos, o crack é uma espécie de resto da pasta base de coca e feito de maneira, em geral, artesanal, em pequenas operações. Nisso, ele é bastante distinto da cocaína em pó, que geralmente é feita pelo grande refino. Então, o crack tem uma capilaridade maior, uma dinâmica mais rápida, um valor unitário menor, é uma droga muito barata, a sua feitura é muito simples e, por isso mesmo, absolutamente não controlada e absolutamente impura, o que traz uma série de problemas. Então, na prática, muitas vezes a gente vê nas cenas de uso, nós visitamos cenas de uso, ou seja, locais onde as pessoas se congregam, país afora, e nós vimos muito mais síndromes semelhantes à overdose por contaminante do crack do que pelo próprio crack, pelo fato de o crack ser uma droga com uma potência tão grande, uma absorção tão rápida, para dar uma ideia para vocês, a absorção de cocaína injetável, ela se dá mais ou menos em 30 segundos e a absorção do crack se dá em 7 segundos, porque ele é vaporizado sob alta temperatura e absorvido pela ave brônquica, e isso faz com que o crack tenha uma potência e uma velocidade de ação maior do que outras substâncias. O fato de que uma substância com essa potência e utilizada em cenas abertas tenha emergido gradualmente no país, inicialmente os trabalhos que a gente tem são basicamente concentrados em São Paulo. O crack, ele foi primeiramente documentado nos Estados Unidos na década de 80, em São Paulo, ele passou a ser documentado pelos artigos científicos a partir da década de 90 e eu, que trabalho no Rio de Janeiro, desenvolvi uma série de pesquisas ao longo de, já hoje, 30 anos de trabalho na área, e realmente a emergência do crack, ela se mostrou bastante pronunciada em anos mais recentes no Rio de Janeiro, por uma série de razões que dizem respeito ao mercado de drogas, a operação das facções criminosas, enfim, que não são a minha especialidade, eu sou um profissional de saúde pública. Mas o fato é de que nós começamos a observar um aumento do crack, ou seja, a cocaína fumada, um decréscimo muito pronunciado da cocaína injetável, que hoje é bastante rara no país. Eu trabalhei a minha carreira inteira com uso injetável e infecções associadas, como AIDS e hepatite C. Hoje em dia, a gente praticamente não vê mais uso injetável. Você teve um forte deslocamento no sentido do crack. Talvez porque o crack, por não ser injetável, ele não está associado aos efeitos graves que você tem quando injeta cocaína impura, que a maior parte da cocaína que a gente vê nas cenas de uso é extremamente impura, tem um grau de pureza nunca superior a 20%. E o crack, obviamente, ele também é bastante impuro, mas como ele é fumado, ele não determina os efeitos imediatos, que são potencialmente fatais em relação a injetável, como, por exemplo, trombose, arritmia cardíaca. Isso, em relação ao crack, geralmente acontece depois do uso de algumas pedras. Então, normalmente, o que a gente observou foi uma migração do uso de cocaína injetável para crack. Então, nós mapeamos as cenas no país inteiro, como vocês vão poder ver nos livros, com mais detalhe. Essas cenas, como vocês sabem, elas são abertas, elas se reconfiguraram ao longo do tempo, seja pela dinâmica delas próprias, seja pela intervenção do próprio poder público, não necessariamente federal, mas também estadual e municipal. houve uma enorme reconfiguração das cenas de crack. Talvez a mais dramática que a gente possa dizer foi a de São Paulo, até porque estava muito próximo de um local de grande visibilidade, circulação de pessoas. Acho que todo mundo assistiu isso na televisão, no YouTube, etc. Então, está absolutamente disponível essa visualização do que aconteceu. Vem acontecendo as cenas de crack são muito dinâmicas. E isso tem um efeito muito complicado do ponto de vista da pesquisa e da ação de saúde pública. Isso faz com que você tenha uma população de extrema mobilidade, uma população que passa boa parte do seu tempo nas ruas, embora não necessariamente seja uma população que já vivia nas ruas, e também não quer dizer que toda pessoa que vive nas ruas faz uso de crack, muitas vezes faz uso de outras substâncias, o mais frequente é álcool, mas também cola de sapateiro, etc. Mas o fato é que existe uma interseção importante entre consumo de crack e essa população que passa boa parte do tempo na rua. Acessa pouco os serviços de saúde. Essa foi uma observação crucial da pesquisa. Obviamente, seria muito melhor que elas acessassem mais os serviços de saúde, mas, na prática, isso é complicado. Em geral, a gente só consegue estabelecer essa ponte entre o usuário na cena e o serviço de saúde, mediado por algum tipo de trabalho feito na própria comunidade, como agente de saúde, consórcio de rua, etc. É extremamente difícil que o usuário demande espontaneamente o tratamento especializado. Normalmente, ele procura resolver suas questões mais emergenciais, e nós vimos muitas questões emergenciais, como feridas, lesões orais, gengiva queimada, lábios com aftas, etc. Então, a gente viu as pessoas procurando muito mais serviços gerais, como UPAs, no Rio seria UPAs, tem equivalentes em outras partes do Brasil, os consultórios de rua, mas que são de instalação mais recente. E, quando eles procuram algum serviço, os serviços que eles mais procuraram foram, basicamente, os CAPs e as comunidades terapêuticas. Obviamente, o caminho é esse, porque são esses serviços que as pessoas procuram, e, especialmente, isso apareceu de forma muito nítida na pesquisa, eles procuram, basicamente, quando existe um complemento, não estritamente biomédico, mas uma ação social acoplada à área de saúde, porque se trata de uma população extremamente carente, com baixo nível educacional, inserção profissional precária, geralmente com conflitos familiares. Então, essa assistência social, no sentido mais amplo, é essencial para os pacientes. Inclusive, para oferecer a eles algum tipo de infraestrutura, que, muitas vezes, é, por exemplo, a possibilidade de ir ao banheiro, ou lavar as mãos, etc. Eu já falei, Desma, eu queria uma coisa enfocar, que também nós procuramos dar ênfase na pesquisa, a questão da mulher, é uma questão extremamente relevante nessa população, porque as mulheres, elas são a minoria nas cenas de uso, as mulheres não ocupam, em geral, posições de destaque na hierarquia do tráfico, felizmente, aliás, porque não é nada meritório ocupar posições de destaque na hierarquia do tráfico, mas o fato é de que a mulher que está inserida na cena, que é a minoria, na nossa pesquisa correspondeu mais ou menos a 20% do total de entrevistados, ela é objeto de muita discriminação, inclusive por parte de outros usuários que estão na mesma cena, sofre com muita constância violência, inclusive violência sexual. várias dessas pessoas, dessas mulheres, acabam obtendo drogas ou dinheiro em troca de sexo, em geral praticado de forma desprotegida, ou seja, sem usar preservativos. E um outro aspecto que chamou a atenção da gente foi o fato de que uma proporção importante de mulheres já havia ficado grávida desde o início do uso de crack e uma proporção razoável estava grávida no momento em que foi entrevistada em uso de crack. E, obviamente, as consequências disso em termos de transmissão de problemas para o concepto, para o futuro bebê, são muito importantes. E a última coisa que eu vou falar, então, esse componente que eu descrevi de forma muito sucinta, ele se refere à entrevista de 7 mil, um pouquinho mais de 7.300 usuários de crack nas cenas de uso em todos os locais do Brasil. Nós fizemos também uma estimativa... Francisco, mais cinco minutos. Mais cinco minutos. Nós fizemos também uma estimativa do número de usuários de crack, nos valendo de um método que é um pouquinho complexo, mas, caso queiram, depois eu posso explicar, que é um método que permite estimar o número de usuários para além das pessoas que estão regularmente domiciliadas. Porque, como vocês próprios observam e viram através de meios de comunicação e, provavelmente, inclusive, de outras comunicações aqui da própria Câmara, a maior parte dessas pessoas não está regularmente domiciliada. Então, quando você faz um inquérito domiciliar clássico, várias vezes você nem ao menos encontra essas pessoas nos seus domicílios porque elas não estão nos seus domicílios. Elas estão nas ruas, elas estão andando para lá e para cá, ou estão no centro de tratamento, ou estão numa comunidade terapêutica, ou estão no sistema carcerário, enfim, estão em vários locais. Então, nós utilizamos esse método que permite estimar pessoas que estão regularmente domiciliadas ou que estão em outras, em quaisquer outras circunstâncias e locais. E, com isso, a gente chegou a esse número, que foi referente às capitais do Brasil, de 370 mil usuários de crack regulares, num denominador referente às capitais, mais ou menos 45 milhões de habitantes. Então, a última coisa que eu... as coisas que, normalmente, as pessoas perguntam para a gente é por que essa estimativa não foi nacional. Na verdade, nós, para fazermos essa estimativa nas capitais, usamos 25 mil questionários para podermos ser o mais preciso possível. E a estimativa para o país seria de 80 mil questionários no mínimo, o que seria realmente uma pesquisa muito grande e muito dispendiosa. Mas, além da questão do custo e da questão da abrangência, na verdade, no mundo não existe ainda nenhuma pesquisa feita com uma abrangência maior do que a nossa. Então, recentemente, foram publicadas duas pesquisas de grande porte, na Ásia, na China e no Japão, mas, ainda assim, na China, referente a uma província, e ao Japão, a um conjunto de cidades de grande porte. Então, não se dispõe ainda no mundo de uma infraestrutura técnica, computacional, para fazer esse tipo de levantamento num país do tamanho do Brasil. Então, provavelmente, as novidades virão da Ásia, porque as populações asiáticas são muito grandes, uma província na China seria mais ou menos correspondente à metade da população brasileira. Então, é por aí, provavelmente, que a gente vai ter avanços metodológicos em termos de quantificar e conseguir processar essa quantidade imensa de dados. Bom, é isso. O PowerPoint está aqui disponível, os livretos também estão disponíveis, e eu estou inteiramente à disposição para responder quaisquer perguntas. E queria agradecer. Obrigado, Francisco Inácio Bastos. E agora, passamos a palavra ao Sr. Vitore André Zillo Maximiano, Secretário Nacional de Política sobre Drogas. Bom dia a todos e todas, deputado Rosinha, deputado Rosane, uma enorme satisfação com o padecer aqui da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e tratar de um assunto a nós tão caro que é a política sobre drogas, e especialmente a questão do CRAC, sob a ótica da pesquisa e também do programa CRAC é Possível Vencer, programa este lançado em dezembro de 2011. Como o professor Francisco Bastos colocou, nós estamos diante certamente do maior estudo que o mundo já produziu sobre CRAC. seja no tocante ao volume de dados produzidos e também quanto ao número de entrevistas realizadas. Nós tivemos claramente duas pesquisas com objetivos distintos, na primeira delas, sobre a qual o professor Francisco Bastos muito discorreu, que é o inquérito epidemiológico que busca descrever o perfil dos usuários de CRAC no país. Os achados são muito importantes, evidentes, muitos dos quais nós já tínhamos de forma intuitiva essas respostas e a pesquisa, portanto, do ponto de vista científico, confirmam esses dados, dos quais já dispunhamos. Em alguns casos, a pesquisa de fato trouxe novidades importantes. A pesquisa revela um dado absolutamente relevante quando indica que 80% dos usuários manifestaram o desejo de que querem, sim, buscar um tratamento. Não necessariamente a internação, mas um tratamento. Deputado, prazer revê-lo. Então, este número é absolutamente expressivo, não é? Quando 80% dos usuários de CRAC manifestam o desejo de buscar o tratamento. A rigor, quando revelam qual é o tratamento desejado, indicam muito mais um equipamento social do que propriamente um equipamento de saúde. Ainda assim, isto, para a política pública, isto é absolutamente relevante, porque quando concebemos uma política que atua em rede, com oferta de serviços em rede, por meio da saúde, por meio do desenvolvimento e assistência social, ainda que a porta de entrada se dê por equipamentos sociais, é possível, sim, num processo de construção de vínculos, levar e trazer este usuário aos serviços de saúde para a realização do tratamento. De outro lado, além desta pesquisa, além deste inquérito epidemiológico, nós tivemos um inquérito domiciliar, quando 25 mil entrevistas foram produzidas para chegarmos a este número indicado pelo professor na pesquisa, em que nós temos, nas capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, 370 mil usuários, o que corresponde a 0,8% das populações destas capitais. Da mesma forma em que este dado nos chama muitíssimo a atenção, é um número expressivo, quando nós falamos de uma droga com o perfil do crack, nós temos um dado absolutamente relevante com 0,8% da população brasileira, nas capitais. A pesquisa que a Senad tem, embora já um pouquinho distante, em 2005, nós estamos por renovar esta pesquisa, vamos iniciá-la em 2014, quanto ao uso de substâncias psicoativas na população em geral, este dado de 2005 também é bastante revelador, quando nós encontramos 12% da população brasileira, da população adulta brasileira, fazendo uso regular do álcool. O que mostra, como o próprio professor Francisco apontou, de que, de fato, o álcool, não obstante todo o debate que temos travado em torno do programa crack, do próprio uso do crack, de fato, nós temos o álcool como a droga, embora alista, como a droga que mais tem preocupado, que mais tem gerado consequências às famílias brasileiras e toda a estrutura de serviços ofertados nessa área de cuidados, de uma forma geral. A propósito, nós temos muito insistido nesta tese, de que, embora o programa crack lançado, repito uma vez mais, em 2011, tenha uma preocupação forte, evidente, com os usuários e dependentes de crack, toda a oferta de serviços alcança as dependências químicas de uma forma geral, incluindo o álcool. Então, a oferta de serviços hoje alcança usuários de crack e usuários de outras drogas, inclusive o álcool, cocaína inalada, drogas sintéticas de uma forma geral, de modo que esta oferta de serviços, ela tem alcançado e tem permitido ao país ampliar e definitivamente investir-se de uma rede de cuidados, de ações de prevenção, fortemente para pessoas que vivem o sofrimento da dependência química. Um outro dado que eu também gostaria de trazer e deixar para registro, apesar de já termos a disponibilização do livreto da pesquisa, com os principais achados, nós devemos, ainda neste final de ano, editado o livro propriamente da pesquisa, com toda a metodologia, com todos os principais achados, num volume de dados bastante expressivo. Então, tão logo esta publicação esteja editada, nós prontamente encaminharemos alguns dos seus exemplares aqui à comissão. Mas, de toda forma, este livreto, desdobrado em duas publicações, já nos permite analisar estes achados e compreender a importância destes dados. Quanto ao perfil, perdão, quanto ao inquérito domiciliar, quando nós aqui indicamos 0,8% dos usuários nas capitais brasileiras, nós ali também identificamos a presença de 14% deste universo de menores de 18 anos, de crianças e adolescentes, fundamentalmente de adolescentes. O que corresponde ao número de 50 mil adolescentes, 50 mil menores de 18 anos, fazendo o uso regular do crack. Este é um dado também que nos chama a atenção, isto é absolutamente relevante. E quando nós fazemos a análise do país, nós encontramos fortemente a presença de usuários de crack nas capitais do Nordeste. A prevalência tem sido maior nas capitais do Nordeste do que na própria região Sudeste. Este foi um dado que nos chamou muitíssimo a atenção, na medida em que os meios de comunicação vinham focando muito fortemente as cenas de uso da região Sudeste, quando nós temos um problema ainda mais agravado na região Nordeste. Um outro dado que também nos chama a atenção é o fato de que 80% das pessoas revelarem que fazem o uso do crack em locais públicos, o que dá, de fato, a visibilidade e a dimensão do problema do crack. Ao contrário de praticamente todas as drogas ilícitas em que a forma de uso se dá em local reservado pela sua própria característica de ser uma droga ilícita, cuja exposição torna ainda mais vulnerável aquela cena e torna ainda mais vulnerável o próprio usuário, no caso do crack, por uma característica, certamente, do seu uso. A pesquisa indica que quando, no dia em que o usuário se dispõe a usar do crack, aliás, não se trata propriamente de uma disposição, evidente, mas no momento em que o usuário faz o uso do crack, são consumidas, em média, naquele dia, 16 pedras. Então, isso acaba fazendo com que essas pessoas fiquem fortemente em locais públicos para ter acesso às pedras e ao consumo do crack. Superada esta fala inicial, no tocante à pesquisa, propriamente, eu queria trazer aqui algumas informações discussões do eixo prevenção, que é o eixo com o qual trabalha fortemente a Senado, a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, dentro do programa crack. O programa está estruturado em três eixos, acho que isso já foi bastante debatido, no eixo prevenção, no eixo cuidado e no eixo autoridade, de forma que tenhamos esta abrangência ampla do programa crack. No eixo prevenção, nós temos grandes ações em capacitação de profissionais que trabalham com a temática de drogas em todo o país. Nós estamos com sete cursos de educação à distância, todos eles com milhares de vagas e com grande demanda na procura destas vagas. Todos os sete cursos são realizados certificados por universidades públicas brasileiras e certificados por universidades públicas brasileiras. Nós, na semana passada, deputado Rosinha, concluímos um curso muito estratégico para a nossa política de drogas, especialmente para o programa crack, que é o curso de lideranças comunitárias e conselheiros municipais. O curso finalizado na semana passada e realizado pela Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos ali 40 mil alunos, que esses 40 mil alunos estavam distribuídos por 4.900 municípios brasileiros, o que revela que nós conseguimos alcançar quase 90% dos municípios brasileiros com profissionais e conselheiros municipais, pessoas interessadas na temática, na grande maioria dos municípios brasileiros distribuídos por todo o país. A metodologia da educação à distância permite esta forma de abordagem, uma forma qualificada, de modo que é uma ação muito estratégica. Nesse momento, em parceria com o Ministério da Educação, minha colega Marta aqui presente, ela também vai trazer um pouquinho mais de dados sobre esta área, mas nós estamos agora inaugurando mais uma etapa do nosso curso voltado a professores, a educadores, especialmente da rede pública. A última edição, que nós concluímos no meio do ano, nós tivemos 70 mil alunos, e agora nós estamos passando por uma nova etapa em que devemos ampliar estas vagas, alcançando um universo de 100 mil professores que possam capacitar para ter uma abordagem técnica adequada, uma abordagem inclusiva, uma abordagem qualificada para tratar da temática droga numa área tão estratégica que é a área de educação. Neste momento, nós temos 50 mil vagas abertas para professores da rede pública. Basta acessarem os interessados o site da Senad, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, que é o www.senad.gov.br, que os alunos terão a disponibilização do link para a realização da inscrição. São 50 mil vagas, nós teremos gradativamente a ampliação de vagas em vista dessa parceria com o Ministério da Educação. São vários cursos, como eu disse, nós começamos agora no final do mês, no dia 25, portanto, na próxima segunda-feira, nós começamos o curso para profissionais e voluntários que trabalham nas comunidades terapêuticas. Evidente que nós queremos qualificar esses profissionais na medida em que trabalham diretamente com o eixo cuidado no acolhimento de pessoas que vivem a dependência química, de modo que também ali é muito estratégica a qualificação desses profissionais e voluntários. Neste caso, são 10 mil alunos e o curso é realizado pela Unesp, uma universidade paulista, a partir do seu campus de Botucatu, que é um centro de excelência de produção de pesquisa, como tantos outros centros no país. Ao lado disso, também vale o registro de que nós temos 51 parcerias celebradas com universidades públicas brasileiras distribuídas em todo o território nacional. Estas parcerias com as universidades públicas, de uma forma geral, com praticamente todas as principais universidades públicas do país, essas parcerias, que são os nossos chamados centros regionais de referência, têm possibilitado a capacitação presencial dos profissionais que trabalham com a política sobre drogas e com o programa CRAC em específico. Nós temos hoje já a capacitação de em torno de 27 mil profissionais nas mais diversas áreas, área de saúde, área de assistência social, sistema de justiça, policiais, todos eles sendo capacitados de forma presencial pelas universidades públicas brasileiras a partir destas parcerias. Ainda falta, e nós temos essa meta, ainda falta chegarmos a cinco estados brasileiros, que são os estados com esses equipamentos, com os centros regionais de referência, com os estados do Maranhão, Sergipe, Acre, Amapá e Roraima. Nós já estamos em prospecção com as universidades desses estados para que, de fato, tenhamos em 2014 a instalação desses equipamentos. Eu, avançando um pouquinho mais, trago também aqui o dado do nosso programa de teleatendimento. Nós temos um programa chamado Viva Voz, é um serviço de teleatendimento. Vitória, mais cinco minutos. Agradeço. Mas já estou concluindo, deputado. Nós temos esse serviço de teleatendimento realizado também em parceria com a Universidade Pública Brasileira, com a Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre, embora sediado fisicamente em Porto Alegre, o serviço é nacional. Nós começamos com oito consultores e hoje temos oitenta consultores contratados prestando atendimento telefônico a todo o país. O serviço funciona 24 horas, é ininterrupto o serviço, funciona nos finais de semana, nas madrugadas, e tornou-se um serviço de utilidade pública com uso de três dígitos. É um serviço um serviço de cidadania pelo número 132. Nós temos chegado a todos os locais do país prestando informações diretamente a usuários independentes, seus familiares, pessoas curiosas, pessoas interessadas em buscar rede na sua região. É um serviço muito estratégico e hoje nós já temos quase, aliás, não, ultrapassamos três milhões de ligações com esse serviço desde a sua instalação e temos feito o acompanhamento já de quase 300 mil pessoas que procuraram o serviço e demandaram esse serviço com mais de uma ligação de modo que permitiu esse contato até mesmo ativo em que os nossos consultores buscam de forma ativa o contato com pessoas que procuraram o serviço. Esses consultores são alunos de graduação e de pós-graduação de faculdades da área de saúde. Então, são da área de medicina, enfermagem, psicologia, assistência social, serviço social e tantas outras áreas desta, de cursos da área de saúde. E eu concluo trazendo também um dado e aqui uma pequena participação da Senad dentro do programa CRAC no Eixo Cuidado que é o financiamento o programa que nós começamos fortemente agora em 2013 o programa de financiamento de vagas em comunidades sedapêuticas. Nós tivemos a primeira publicação de um edital no final de 2012 esse edital teve a sua vigência prorrogada até março de 2013 a partir de quando nós começamos as contratações nós recebemos mais de 470 propostas e dessas 470 propostas nós já temos neste momento 183 contratos firmados gerando hoje neste momento 4.071 vagas financiadas nas comunidades em todo o país praticamente já temos vagas em todos os estados brasileiros algumas redes melhor estruturadas outras ainda por estruturação e evidentemente que este trabalho não se resume ao financiamento das vagas em comunidades sedapêuticas. Como apontei nós temos a capacitação desses profissionais para que a abordagem seja uma abordagem qualificada uma abordagem digna evidente às pessoas acolhidas e queremos como já temos anunciado realizar a regulação do serviço de comunidades terapêuticas nós já temos um regramento da Anvisa que é a RDC 29 ela estabelece quais são os parâmetros sanitários para o funcionamento de uma comunidade terapêutica e ao lado deste regramento da Anvisa nós queremos também regular o funcionamento das comunidades a partir da marca dos direitos humanos para que haja absoluta preservação dos direitos das pessoas acolhidas é importante assinalar a forma de contratação assim estabelece as comunidades não realizam internação as comunidades realizam acolhimento e evidentemente que esta forma de abordagem esta forma de serviço de natureza suplementar dentro da rede pública é mais um serviço que se coloca dentro de um universo de serviços fortemente ofertados pela área de saúde e pela área de assistência e desenvolvimento social do país mais um serviço que se coloca de forma suplementar ao lado da regulação nós queremos também realizar em 2014 uma pesquisa para analisar do ponto de vista científico o trabalho que tem sido realizado dentro das comunidades terapêuticas que evidentemente merece o nosso respeito que nós temos dialogado com as lideranças das comunidades mas que também exige regulação acompanhamento e fiscalização que é o que nós temos feito e vamos intensificar isso ao longo do período eu agradeço deputado Rosinha aos demais deputados aqui presentes e da mesma forma que os meus colegas aqui de bancada colocam-me inteiramente à disposição para esclarecimento de dúvidas em torno do tema que é caríssimo a todos nós muito obrigado agradeço a Vitória André pela sua contribuição imediatamente passa a palavra a senhora Marta Clung representante da Secretaria de Educação Básica Programa Saúde na Escola do Ministério da Educação também 15 minutos muito obrigada cumprimento a todos senhores parlamentares cumprimento a mesa por meio do deputado Rosinha o Ministério da Educação ele tem uma participação bastante efetiva no programa Crack é Possível Vencer no eixo Prevenção em parceria com a Senad onde nós estamos desenvolvendo o trabalho do curso de prevenção ao uso de drogas e aí a nossa meta é de 210 mil educadores de escolas públicas da educação básica qualificados até o final do ano de 2014 conforme o Victor já manifestou 50 mil vagas já estão abertas e até janeiro de 2014 agora nós teremos 100 mil vagas ofertadas para educadores e 30% de reserva de vagas para conselheiros profissionais de saúde profissionais de assistência profissionais de segurança isso significa dizer que ao longo do ano ou a longo prazo nós teremos um impacto bastante significativo sobre a forma de abordagem no que tange o conhecimento sobre prevenção ou de drogas o Brasil é extremamente diversificado do ponto de vista cultural e do conhecimento e é preciso que a gente tenha um eixo nacional de balizamento sobre a compreensão do que é a prevenção de drogas então o curso ele tem uma especificidade que a nosso ver é uma das questões mais efetivas do curso que é o módulo 5 que implica num projeto de intervenção local então após todo um trabalho de 180 horas de conhecimentos e informações que são balizadas por meio do conhecimento científico e não numa perspectiva moralista ou numa perspectiva criminalista mas após esse processo então os educadores formam junto com a comunidade local um projeto de intervenção local isso nos dá um olhar local das vulnerabilidades nos faz ter uma atenção para o mapeamento local do que de fato pode ser transformado e a nossa possibilidade de transformação social é bastante mais significativa então nós temos 15 universidades que já estão comprometidas com esse curso e para além disso a educação tem um papel que é significativo e é longitudinal não se pode ter pressa né, Victory a escola quando ela se democratiza ela passa a fazer parte da sociedade de uma forma muito mais efetiva e traz e chama para si o trabalho com os temas de relevância social então todos os temas de relevância social são discutidos na escola na medida em que a gente se distancia cada vez mais daquela escola tradicional que tinha foco puramente no sistema cognitivo de desenvolvimento e aprendizagem humana a escola ela tem um papel social ela é um direito social e ela vem alargadamente conquistando esse espaço e se fazendo presente na constituição de cada um e todos nós nós tivemos um ganho bastante significativo que é a obrigatoriedade da escolaridade de 4 a 17 anos isso implica dizer que o ensino médio ele passa a ser obrigatório e aí dentro dessa perspectiva de política de educação integral nós temos um alargamento do tempo de estar na escola o que não significa alargar o tempo e fazer as mesmas coisas ou trabalhar dentro de uma lógica de disciplinas mas trazer todo e qualquer aspecto do desenvolvimento humano para ser trabalhado de forma intencional pedagógica na escola então teatro capoeira música dança e todas as formas de expressão humana são integrantes da escola de educação integral o ensino médio ele também passa a ter tempo integral e nós já temos hoje 8 mil escolas no país de ensino médio em tempo integral significa que a criança e o adolescente e o jovem não estão na rua estão na escola ainda temos um déficit de 1 milhão de adolescentes que estão na faixa de 15 a 17 anos que estão fora da escola esses nós temos que desenvolver um trabalho de sedução para que eles possam de fato vir a ocupar os bancos escolares talvez esse seja o nosso ponto de interface com o programa Crack é possível vencer na escola pouquíssimos são os alunos usuários de Crack aliás quase não estão na escola então é necessário que a gente consiga de fato trazer da rua para a escola reconhecemos a escola como um dos pontos de maior relevância de proteção social enquanto ele está lá ele está protegido e está resguardado das vulnerabilidades sociais e aí como estamos pensando não só no ensino médio quer dizer o aumento e ampliação que as creches vem tendo no Brasil o ensino fundamental por meio do programa mais educação também de educação integral e aí o ensino médio inovador ou o PROEM já com essa perspectiva de educação integral o tempo de desenvolvimento humano passa a ser feito ou tido na escola então isso é para nós fundamental e reconhecemos como um papel absolutamente importante some-se a isso a perspectiva do programa saúde na escola que tem como uma das suas ações fundamentais a formação de grupos de jovens que a gente chama de jovens protagonistas que são grupos de discussão e de autocuidado toda a lógica do saúde na escola é para que a criança ou adolescente ou jovem desenvolva a perspectiva do autocuidado desenvolva a ideia de que ele é responsável pelo seu destino e que ele tem uma rede capaz de ter proteção e saúde que estão articuladas com a educação e ele pode se valer disso nós incentivamos na escola a todo momento que o jovem procure a porta de entrada da saúde por meio da atenção básica que ele se cuide em todos os aspectos para que ele possa de fato ter uma qualidade de vida que o mantenha e que o qualifique do ponto de vista de uma criança que possa desenvolver a perspectiva saudável então as escolhas saudáveis são balizadas por meio dessa perspectiva de desenvolvimento de autocuidado dentro dos temas de relevância social então entendemos ter essa participação da educação a ideia de que a gente possa alargar esse número de qualificações em todas as disciplinas e que a gente possa fomentar cada vez mais a ideia da cultura e do esporte como sendo de fato processos preventivos e absolutamente efetivos é uma ideia que a educação traz e que trabalha em cada uma das escolas brasileiras nós temos currículos e nós temos uma perspectiva de autonomia das escolas brasileiras mas nós temos uma orientação nacional que permite que seja dada atenção a esses fatores e a esses procedimentos então a escola como uma perspectiva de cuidado para a saúde obviamente que a gente está falando de uma escola crítica e criativa que não se baseia mais em processos tradicionais de desenvolvimento humano então de 88 para cá pode parecer às vezes o imaginário que a escola ainda guarda na sociedade é daquela escola tradicional uma carteira atrás da outra o professor falando e transmitindo saberes a partir de um lugar de suporte saber e todos somente absorvendo aquela ideia isso vem se transformando e nesses 25 anos um pouco mais de processo democrático de escola nós já temos aí uma conquista extremamente alargada da diferença da escola tradicional para a escola que se pretende que é uma escola universalizada que é uma escola para todos que é uma escola que guarda os saberes e respeita os saberes populares e tem um diálogo fortemente aberto com a sociedade eu agradeço e me coloco à disposição para qualquer questão muito obrigada obrigado Marta de imediato passo a palavra para Elvésio Miranda secretário de atenção à saúde do Ministério da Saúde bom dia a todos deputado Rosinha saudar a todos os deputados deputados aqui presentes a comissão de seguridade eu vou conforme a solicitação da comissão abordar no que se refere ao eixo cuidado rapidamente as intervenções da área da saúde dialogando com os resultados da pesquisa mas fundamentalmente conforme o requerimento tratar de uma apresentação muito sintética do que nós estamos fazendo efetivamente do ponto de vista das unidades da rede de cuidados e dos investimentos evidentemente que estamos alocando no programa primeiro dizer que a pesquisa para nós como o professor Francisco apresentou e o Vítor complementou ela reforça a relevância que tem que ter para a saúde o tema do usuário do crack nós somos os primeiros eu diria que eu e o ministro Padilha a chamar de epidemia quando muitos até no próprio governo em tempos anteriores tinham resistência a tratar da relevância do tema não epidemia no sentido estrito da epidemiologia mas no sentido da relevância para o sistema único de saúde de um tema que já estava progressivamente atormentando as pessoas as famílias e o sistema único de saúde historicamente ainda não se voltando apesar de várias iniciativas para a sua abordagem na dimensão que o problema exige e com isso nós ao assumirmos decididamente a partir da decisão da presidenta Dilma com o crack é possível vencer reconfigurando ações que timidamente vinham sendo feitas mas adequando-as à dimensão do problema em saúde pública essa é a primeira questão deputado Rosinho que eu queria deixar claro do ponto de vista do entendimento do ministério da saúde da relevância para nós desse tema o segundo que o Brasil cada vez reafirma internacionalmente e aqui dentro não só no discurso mas na expressão da sua política nas suas iniciativas legais e na defesa de determinados princípios que o usuário de crack das drogas ilícitas ou não é um problema da saúde pública e das políticas públicas e não da polícia isso é uma reafirmação importantíssima base da nossa ação que não era até pouco tempo no mundo o grande caminho escolhido a posição brasileira está cada vez mais se tornando felizmente hegemônica não só nas Américas até a partir de uma mudança da postura dos Estados Unidos mas no mundo todo portanto se é um problema de saúde pública é mais uma tarefa para o sistema único de saúde mas a pesquisa mostra e já foi aqui comentado que também nós temos que de forma muito humilde ver a posição e o alcance da política de saúde que sozinha não vai dar conta da dimensão do problema é um problema muito complexo é um problema grave nós temos insistido nos debates que soluções simplistas mágicas é é midiáticas não resolvem o problema muito trabalho um trabalho determinado cotidiano com todos os gestores com as lideranças sociais com as igrejas com o conjunto das políticas públicas é que pode levar a cada vez mais resultados positivos e a pesquisa mostra isso é importante cuidar dos usuários na sua questão clínica específica do crack e dos seus efeitos em outros órgãos no conjunto dos órgãos como é importante curar uma ferida como é importante a questão do banho da alimentação e da possibilidade de reinserção social portanto a política de assistência social em particular mas também da educação da cultura do esporte da questão urbana dos espaços urbanos da publicização dos espaços urbanos dialogam com as questões da saúde e nós temos que ser produtos e produtores dessa articulação a pesquisa é muito clara nesse sentido além de que não deu tempo do Francisco e do Vitor falarem tem claramente um recorte de pobreza de desigualdade de iniquidade entre os usuários portanto mais um motivo para olharmos cada vez mais de forma diferente como aliás é um princípio constitucional do SUS tratar de forma igual os iguais e portanto diferentes os diferentes e nós estamos falando de uma população diferente que precisa de um cuidado qualificado e singular em cada uma das suas necessidades ao falar de rede nós temos que reforçar o que é o centro da política de atenção à saúde do Ministério da Saúde neste governo atenção básica e redes de atenção à saúde o que é uma rede? um conjunto de serviços que não podem competir entre si tem que ser harmônicos dialogar entre si ter conversa entre eles os chamados pontos de atenção e aí é importante às vezes a área da saúde mental tem dificuldade disso mas não é só CAPS não é só unidade de acolhimento que são fundamentais são a base da nossa atuação que podem tratar desse tema e devem acolher os nossos usuários nós temos os CAPS cada vez mais eu vou dar os números ao final como prestação de contas que é direito dessa comissão do parlamento cada vez mais ampliando os CAPS os CAPS 24 horas os CAPS álcool e droga as unidades de acolhimento os leitos em hospitais gerais os pacientes usuários de CLAC tem intercorrências clínicas cardiológicas pulmonares cerebrais metabólicas que precisam de um conjunto de profissionais de saúde de médicos de várias especialidades portanto o tema hospitalar é basicamente para as intercorrências clínicas daí a nossa insistência que não é uma discussão ideológica é uma discussão clínica técnica de que hospital geral e leitos especializados é a melhor alternativa em determinado momento para alguns pacientes alguns nunca vão precisar de hospital aliás a pesquisa desconstrói algo que vinha sendo muito reafirmado de que a dependência era muito rápida e é e as pessoas morriam rapidamente não é verdade elas cronificam no uso e portanto mais um motivo para exigir rede porque ao longo da vida esse é o comportamento típico de algo alguém que tem um agravo crônico ele exige em determinado momento um tipo de serviço daí a pouco um outro tipo de serviço volta no primeiro e tem um terceiro então ter leito ter vagas nas comunidades terapêuticas ter unidades de acolhimento que pode ser uma alternativa e tem sido em muitos lugares ter espaço garantido e nunca ser recusado num CAPES num pronto-socorro pelo SAMU e temos indícios graves de recusa estamos intervindo nisso SAMU não atender e estamos auditando inclusive alguns sobre isso na atenção básica nos núcleos de apoio à saúde da família e portanto pela capilaridade da atenção básica é fundamental que cada equipe de saúde da família são 34 mil 38 mil unidades básicas de saúde 2.800 e 24 hoje núcleos de apoio à saúde da família que são estrutura com profissionais de várias especialidades que podem e dão suporte à equipe básica de saúde da família porque num pequeno município é o que vai ter e temos usuários nos pequenos municípios e desses 2.800 nasce nós já temos 2.200 com psicólogo significa que nós estamos capilarizando a maioria dos municípios brasileiros tem menos de 10 mil habitantes menos de 20 mil habitantes a presença de um psicólogo nessa cidade bem formado daí é importante o Vitro deu alguns números e a Marta da formação dos profissionais como um todo a educação da saúde da assistência um psicólogo um enfermeiro um médico bem formado atento com formação inclusive ética para abordagem desse com esse conteúdo num pequeno município em parceria com o professor porque tem uma escola todos os municípios tem é altamente protetor de que aquele caso aquela família vai ter a segurança do estado brasileiro para uma ação e buscar apoio num regional num município maior portanto a capilaridade e a diversidade da rede a pesquisa nos reforça que é o caminho certo é o caminho que escolhemos uma rede que tem que ser segura tem que ser acolhedora e tem que atender a todos esse é um trabalho que nós temos feito e com o pessoal qualificado e mais uma vez reforçando a necessidade de integração porque eu deixei para falar de um dispositivo da rede que é para nós falei dos CAPs das unidades de acolhimento dos hospitais gerais da urgência da atenção básica dos NAS das urgências mas tem uma particularidade a pesquisa vai no centro disso é claro que a gente já tinha indícios e portanto já tínhamos nós sempre falamos que a gente não ia esperar a pesquisa para fazer o nosso projeto mas ela reforça e ela calibra algumas das ações de forma muito segura como a maior pesquisa do mundo e com a qualidade que foi feita indicando que por exemplo os dispositivos dos consultórios na rua são altamente eficientes porque nós não temos que esperar porque não é típico desse público ir na rede principalmente em horário comercial é preciso ir atrás abordar na rua abordar nas esquinas nas praças um sozinho um grupo ter solidariedade ter compaixão com as pessoas porque cada um desses usuários é passível de um conjunto de intervenções os nossos hoje 90 consultórios nas ruas estão fazendo milhares de atendimentos eu tenho dado em homenagem ao deputado Rosinha deputada Rosane que eu recebi coincidentemente do secretário Adriano Massuda de Curitiba ontem à noite completou-se o número 2 mil de pessoas atendidas nos consultórios na rua em Curitiba que eu lancei em nome do ministro Padilha com o prefeito Fruitt e o secretário Adriano em agosto duas mil pessoas diferentes foram abordadas e acompanhadas em Curitiba na rua que alguns falavam que não tinha população de rua em Curitiba desses 40% deputado Rosinha 40% na sua capital das 2 mil pessoas abordadas e acompanhadas em Curitiba são usuários de crack pelo menos já foram de agosto para cá estou falando de 3 meses 800 usuários de crack na capital do Paraná prefeito de Fortaleza me falava ontem Roberto Claudio que em uma semana de propaganda na televisão sobre o telefone de uso público e da rede de atenção ao usuário do crack em Fortaleza cresceu exponencialmente a busca do serviço de saúde mental em Fortaleza e virou uma prioridade do gabinete do prefeito dentro do programa Crack é possível vencer e o dado do Nordeste significa que nós estamos cada vez mais adensando a nossa política e a nossa rede quero fazer menção também já foi aqui colocada muito bem pela Marta o nosso esforço junto com a educação e especialmente com os municípios estamos começando com alguns deles no desenvolvimento de tecnologias mais avançadas como a Marta disse numa nova educação para uma nova sociedade para abordar o que vai ser mais estruturante para o país e vai ser o nosso orgulho nos próximos anos que é a prevenção nós precisamos de tecnologias diferenciadas de abordar o professor que é altamente estratégico tem legitimidade tem autoridade tem capacidade pedagógica de entrar no mundo da criança e do adolescente mas é preciso muito mais tecnologia não é só boa vontade isso nós estamos buscando com apoio da UEN e ODC da ONU e trouxemos o que tinha de melhor experiência do mundo esse é um trabalho que está só começando mas vai avançar e especialmente nas grandes cidades mas atingindo o país todo quero dizer também foi mencionado aqui da nossa extrema preocupação essa eu diria que é uma dupla vulnerabilidade que é o tema da mulher a possibilidade da gravidez de uma usuária de crack do efeito sobre a mulher do efeito sobre a criança recentemente uma grande reportagem mostrou um ano depois a dificuldade de se abordar mas a possibilidade que essas mulheres tiveram em CAPS em comunidades terapêuticas em serviços de reinserção da assistência social e aí eu fiz menção do trabalho o conjunto da rua das equipes de abordagem de rua da assistência social nos Crasos ou nos CREAS e as nossas equipes dos consultórios na rua às vezes é uma pequena lesão uma ferida que incomoda ou uma tosse que na verdade é tuberculose que é a chance da nossa liga do nosso contato para o cuidado continuado que vai depois abordar e vai dar as portas de saída necessárias eu passo para finalizar alguns dos nossos números que é como eu disse uma obrigação nossa junto a essa comissão ao parlamento de acompanhar os dados estão todos nos nossos sistemas eu uso o CIAF e o CIOPS que é o sistema de informação hoje legal por lei federal aprovada nessa casa de informação na saúde nós do Ministério da Saúde temos um orçamento muito específico para o CRAC que está publicizado dentro do programa CRAC é possível vencer mas o conjunto da rede de saúde mental e nós estamos insistindo cada vez mais que essa rede seja um CAPS 1 e são milhares durante o seu funcionamento tem que atender um usuário ou uma família portanto o conjunto dos recursos da saúde mental também mas nós separamos para dar muita transparência então eu quero dizer que dos 1 bilhão e 307 milhões de reais orçados em 2013 no orçamento corrente nós já empenhamos portanto já garantimos a execução dentro dos trâmites usuais da execução orçamentária financeira cerca de 990 milhões nós vamos deixar esses dados aqui consignados na comissão e pagamos 937 milhões este ano pago liquidado e além de dentro disso desses 1.300 mais 5 minutos certo 382 milhões são do programa CRAC 925 milhões do conjunto da saúde mental dentro dessa divisão para deixar claro o que foi feito adicionalmente no programa CRAC nós estamos hoje com 90 consultórios na rua do conjunto de CAPs 2.046 CAPs pelo país afora atendendo e temos registrado nesses 2.046 CAPs atendimento de usuário porque criamos um procedimento para isso para garantir que tem atendimento estamos acompanhando no país todo 636 5 novos leitos especializados em hospitais gerais e temos hoje 43 CAPs álcool e droga 24 horas que é o dispositivo centro que nós estamos mais nos esforçando para para fazer além disso 60 unidades de acolhimento em funcionamento mais 88 que estamos projetando nos próximos meses porque já tem portaria autorizativa e os municípios estão montando as suas equipes o Vítor deu o grande número de vagas em comunidades terapêuticas na divisão feita com a Senada já são mais de 4 mil vagas mas além disso mais 225 nos recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde vou deixar tudo para vocês 635 leitos em hospitais gerais específicos para especializados para usuário de droga fizemos 90 43 capes álcool e droga 3 ou seja 24 horas e 2046 capes 1, 2 ou 3 gerais mas que atendem também temos registrado isso 94.500 vagas para capacitação dos profissionais de saúde vamos ter mais 184 mil até o ano que vem isso é fundamental porque as pessoas não formam e não nascem sabendo tratar tem medo de tratar tem medo de abordar e portanto é fundamental cada vez mais qualificar os nossos médicos enfermeiros assistentes sociais psicólogos e o conjunto de profissionais de saúde técnicos de enfermagem agentes comunitários e um esforço enorme da questão da especialização através da sua metodologia mais sofisticada que é a residência médica multiprofissional para o conjunto dos profissionais e residência médica para os médicos não tem sido fácil a abertura dessas vagas temos impedimentos burocráticos na comissão nacional de residência médica um olhar ultrapassado da comissão nacional que nós temos tentado junto com o MEC enfrentar mas sofremos uma obstrução das entidades médicas nessa abordagem no sentido de criar residências em rede que o residente vá ao CAPES vá à comunidade terapêutica vá à atenção básica vá ao SAMU e vá ao hospital geral e tenha conteúdos nos marcos da lei da reforma psiquiátrica e dos normativos nossos de cuidado então temos feito um esforço e eu queria para encerrar eu não vou detalhar cada projeção cada número nós vamos deixar aqui com a comissão mas para vocês terem uma ideia nós começamos 2011 com 5 CAPES álcool e droga 3 5 temos 43 e já autorizados em portaria formal do ministro mais 63 então em 3 anos nós estamos fazendo uma inflexão profunda na rede de saúde mental também com esse olhar para álcool e droga e para encerrar deputado eu queria dizer fizemos também um ajuste importante um esforço muito grande que o ministro nos determinou inclusive alocando recursos de outra área de aumento do custeio dos CAPES porque os municípios com razão reclamam que o custo fica muito para eles os estados tem entrado praticamente com nenhum apoio ao funcionamento dos CAPES em todos os estados é infelizmente a regra não compartilham com os municípios o apoio federal então nós crescemos foi um esforço grande para nós no caso dos CAPES 3 de 63 mil reais por mês para 84 e nos CAPES AD3 o álcool e droga 3 de 78 para 105 mil reais por mês do ministério da saúde além do do recurso municipal e estamos insistindo com os estados para isso eu queria encerrar mesmo dizendo que o grande limite se tem uma área que nós podemos com toda tranquilidade os números do orçamento são claros mas nós podemos afirmar temos afirmado em todos os estados em todos os foros se tem uma área é difícil falar isso na saúde se acompanha aqui as nossas agruras de financiamento se tem uma área que nós podemos falar que do ponto de vista dos compromissos do que é ofertado pelo governo federal não tem nenhum contingenciamento de recursos seja de investimento seja de custeio é para o programa CRAC é possível vencer no seu componente cuidado coordenado pelo ministério da saúde nenhum contingenciamento onde está a dificuldade tivemos um grande solavanca ainda mudança das administrações municipais de um ano de 2012 para 2013 verdadeiros desmontes em muitos dos serviços os prefeitos tem nos relatado relatado isso e mais essa questão do não compartilhamento com o estado de não ter rede regional que é uma função do estado articular e fundamentalmente o limite das pessoas das equipes oferta em número de pessoas para constituir as nossas equipes um CAPS 24 horas tem que ter equipe 24 horas portanto mas há dificuldade de ofertar em número e em qualidade no caso do médico não só do médico psiquiatra esse já é uma coisa exótica para nós no país todo mas de um clínico bem formado até isso nós temos enorme dificuldade e não podemos ter um CAPS com pelo menos um psiquiatra nós estamos reduzindo ao limite da possibilidade da qualidade mas nós temos tido uma enorme dificuldade de ter pela extrema oferta de postos de trabalho crescendo no setor público e no privado no Brasil oferta concreta isso tem sido um grande limite para os municípios tem nos dito isso montar os seus CAPS abrir as suas redes os seus leitos seja no setor estatal ou nos filantrópicos e ter equipes esse é o esforço que junto com o MEC nós vamos continuar fazendo mas são limites claros e isso nos diz respeito a limitação da velocidade de expansão da rede nós somos determinados a expandir cada vez mais mas tem esse limite que é o objetivo e que nós precisamos superar obrigado obrigado eu vejo pela sua contribuição eu antes até de passar a palavra aos deputados quero só fazer um breve comentário a pesquisa aqui mostrada traz um nítido do caráter de classe social quando mostra aonde está a maior incidência as maiores vítimas e por ter esse nítido de visão de classe social cai sobre ela uma visão ideológica e a visão ideológica é coloca para os ideólogos da direita conservadores da elite brasileira a necessidade da punição e não a necessidade da inclusão social e da recuperação haja visto o projeto de lei que foi tramitando tramitou aqui foi aprovado e está no senado é a punição que tem e não a recuperação esse é um olhar ideológico é sobre nitidamente ideológico sobre o caráter de classe a outra questão e que peca e que infelizmente os membros dessa comissão poucos estão aqui é a ignorância sobre o tema imagina que a leitura individual é autossuficiente para propor mudanças e alterações então eu acho que essa essa ignorância sobre o tema deixar-se levar pelo senso comum que o senso comum é o da punição é o do internamento compulsório se não há sequer oferta de um outro tipo de atendimento não há oferta eu lembro quando o estado de São Paulo o governo de São Paulo disse que ia internar compulsoriamente todo mundo 20 dias depois o edifício que foi fornecido como local que seria internado tinha sido procurado para internamento as famílias procurando ou seja queria internar compulsório quando não oferecia o serviço na hora que ofereceu não precisou de ninguém compulsório e foi um momento de propaganda que eu não sei hoje como é que anda se está funcionando ou não e é importante essa audiência de hoje que traz uma visão nacional do que está sendo feito e de uma preocupação nacional os números apresentados por todos aqui demonstra que é um tema que não está sendo ignorado não está sendo jogado num canto não está sendo esquecido em momento nenhum do Ministério da Educação do Ministério da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz mostra todo o processo e sobre a pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que houve alguns questionamentos dizendo que dinheiro foi jogado fora que recurso foi colocado na lata de lixo a resposta está dada aqui com a maior pesquisa no mundo sobre o tema quer dizer é a ignorância querendo se impor como verdade num processo do Parlamento brasileiro esse requerimento foi da autoria da deputada Rosane Ferreira a qual eu passo a palavra e depois a deputada Nilda Gondi Primeiramente eu quero colocar uma questão bem claramente eu sou deputada federal pelo Partido Verde do Paraná o Partido Verde do Paraná e o Partido Verde Nacional tem uma posição de completa independência e a gente não se aprisiona nessa dicotomia esquerda versus direita então não tem não tem em mim uma parlamentar de oposição querendo aqui se contrapor as políticas de governo de jeito nenhum muito pelo contrário e eu ouso começar meu pronunciamento discordando do deputado doutor Rosinha meu companheiro de bancada com quem mantenho relacionamento desde 1983 quando eu comecei a trabalhar no Sistema Único de Saúde e fui estagiário do mesmo mas primeiro doutor Rosinha nas suas palavras o senhor disse que algumas verdades foram trazidas aqui empiricamente com um olhar não nós trabalhamos muito em 2011 chegamos nessa casa e constituímos uma comissão especial dos quais faziam parte cinco profissionais médicos eu falo eu com a minha formação de enfermeira especialista em saúde pública pela fundação Oswaldo Cruz aqui representado pelo senhor Francisco onde começamos nosso trabalho visitando as diversas cracolândias percorremos todo o nosso país fomos aos estados os países produtores de cocaína caminhamos por plantações desta é 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 tanta tanto tanto da nossa da vida da nossa juventude fomos aos países que é legalizaram voltaram atrás que tem políticas das confrontamento do álcool na Europa só deixamos ir nos Estados Unidos que é o maior consumidor de cocaína do mundo só deixamos ir lá porque nós temos tanto relato tantos relatos que não achamos que lá fosse necessário estar fizemos dezenas de audiências públicas estivemos com vários técnicos aqui na frente vários técnicos sociedade brasileira de psiquiatria sociedade brasileira de psicologia então não tem empirismo no nosso trabalho foram dois anos de trabalho dois anos de trabalho e com relação a pesquisa Oswaldo Cruz a pesquisa da Fiocruz a pesquisa da Fiocruz a primeira vez a primeira audiência que fizemos aqui numa comissão especial nós trouxemos a senhora Paulina a primeira audiência começo de 2011 começo de 2011 foi quando a senhora Paulina falou da pesquisa Oswaldo Cruz a primeira o primeiro documento que nem chega é esse de essa passagem me permita com todo o respeito que noto para o vosso silêncio um documento que não tem data de publicação que não tem fonte é só um compilado de dados eu estou esperando que tenha um outro documento como o senhor o senhor anunciou mas esse documento me perdoe eu fiz um eu fiz um apanhado dentro do meu gabinete e ele tem mais começo, meio e fim do que esse documento eu não quero questionar o que está dentro mas eu fiquei procurando a data eu fiquei procurando os técnicos envolvidos por esse compilado de dados nada disso traz nada disso traz eu acho que se nós também já tivéssemos esse documento há mais tempo talvez o senhor nem precisasse aqui estar outra questão que o senhor coloca me perdoe senhor Francisco eu tenho que dizer eu ouvi eu ouvi com muita atenção os seus 15 minutos de explanação e pra mim nada foi muito novo nada nada tudo o que a gente vive dizer que os usuários de droga estão são usuários de múltiplas drogas isso é o que a gente convive é o que a gente vê no nosso dia a dia o que me preocupou tudo bem tem o perfil dos usuários de droga nas caracolantes na rua consome 80% e o perfil dos usuários de crack que estão dirigindo nas estradas o senhor sabe que nós temos um consumo imenso de crack como uma forma de energizar os nossos caminhoneiros isso já mostrado pelas redes de televisão o consumo dessa droga dentro das nossas universidades eu tenho um filho de 20 anos eu tenho um filho de 17 anos eu sei o que é o meio e eu através dos meus filhos eu tenho acesso a muita informação perguntar meu filho hoje com 20 anos o Rosinha sabe disso ele já está no quarto ano de medicina filho tem muita droga dentro da faculdade tem mãe tem muito álcool tem muita droga tem muito resto e esse pessoal que a gente não alcançou esse pessoal então a pesquisa custou sim doutor Rosinha teve um custo exorbitante mas não me importo de pagar esses objetivos eu digo não me importo de pagar porque todos os 201 milhões de brasileiros e brasileiras pagam esse custo cotizam esse custo agora se nós alcançarmos o objetivo proposto perfeito então eu quero dizer aqui por que que nós estamos aqui porque como começa aqui em 20 de maio de 2010 a presidência da república lançou o decreto 179 eu lembro perfeitamente quando o presidente Lula falou do investimento a esse problema era quase véspera de campanha anunciou um investimento de 400 milhões de reais 400 milhões nós chegamos aqui em 2011 no final de 2011 nós fizemos um levantamento do que isso significou aqueles 400 milhões dos 400 milhões lançados como investimento ou problema nós fizemos um levantamento 11 milhões foram empenhados 5 milhões efetivamente gastos a minha preocupação que eu tenho absoluto respeito a admiração pela presidente Dilma a preocupação e o porquê desse momento que nós estamos vivendo dezembro de 2011 a presidente Dilma várias vezes estivemos na casa civil discutindo com a ministra Gleice com o senhor que depois substituiu a senhora Paulina a presidente Dilma lança um programa dizendo que vão investir 4 bilhões nós passamos de 7 bilhões para 4 bilhões 4 bilhões um programa inteiro começo meio e fim educação saúde justiça Senado Fio Cruz trazendo o expertise para dentro desse trabalho 4 milhões nós estamos em 2013 o ano que vem nós temos um ano eleitoral pela frente vamos trabalhar quanto deputada Nilta fevereiro março abril maio esta casa vai parar junho vão para as convenções governo em reeleição teremos mais dois meses depois novembro 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 se as eleições forem bem sucedidas é hora de descansar se as eleições forem mal sucedidas é hora de limpar as gavetas não é isso que acontece então nós temos quantos meses efetivamente pela frente o doutor elvestre colocou o problema que são as campanhas e a interrupção da continuidade de trabalho nesse país nas eleições municipais do ano passado de dois em dois anos esse país para de um jeito ou de outro e agora nós vamos alcançar os objetivos porque estão aqui eu estou caminhando para a finalização consultório da rua de rua rede existente 84 em funcionamento 78 Meta até o final de 2013 do programa TRAC é possível vencer, 164, fizemos 90. Meta até 2014, com esse ano eleitoral que se avizinha, 210, fizemos 90. Vamos pegar só alguns dados que foram trazidos. Leitos em enfermaria especializada, leitos em enfermarias especializadas. Havia 581 em funcionamento de 198, a meta 1050 até 2013, novembro, mês que vem acaba 2013, fizemos 635. Meta até 2014, programa 1741. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ir atrás. 50 mil assassinatos nesse país por ano. O IPEA dizendo que há 18% de subnotificação. E quando o IPEA vem e diz que, do número dessas casas, ele nem está falando das ossadas que são encontradas, dos corpos das pessoas que simplesmente desaparecem. Ele está falando que 18% é quando ele foi ver atestado de óbito, estava escrito morte violenta, ou causas externas, e estavam lá, encontraram no laudo um sujeito morto com cinco tiros no peito, quer dizer, assassinado. Então, tem uma subestimação. 50 mil assassinatos. Vamos falar só dos 50 mil oficiais agora. Dos 50 mil. Dados da justiça. 75% por envolvimento com drogas. Ou a dependência, propriamente dito, e não saldo da dívida, ou na guerra do narcotráfico nesse país. Então, tudo isso é o que nós estamos falando. E eu lamento, sim, a justiça não estar aqui. Eu lamento o representante do Ministério da Justiça. Porque nós também temos metas do programa para o Ministério. A contratação, a estruturação, a reestruturação da nossa Polícia Federal é fundamental para isso. Cuidar das nossas fronteiras é fundamental. Temos fronteiras praticamente abertas com os três países produtores de cocaína. E é isso. O que é isso? Então, nós temos, sim, que o nosso exército e o programa do CISPROM é fundamental. Como é fundamental, Silvestre, eu faço das suas palavras as minhas. O engajamento de toda a sociedade no enfrentamento disso. E quando eu digo toda a sociedade, eu começo pelo pai e mãe. Pai e mãe presente, família. E aí todo o resto. Enfim, eu quero colocar claramente isso. Nós não temos um objetivo aí de questionar. Esse é o papel do parlamentar. Fiscalizar, discutir, rever. Eu gostei muito da apresentação dos senhores, mas, sinceramente, eu ainda tenho muitas dúvidas. Eu quero, eu vou me permitir aprovar nesta comissão um documento para encaminhar os senhores com questionamentos pontuais, numa solicitação de informações com questionamentos pontuais com relação às metas colocadas pelo programa e o que efetivamente ocorreu até então. Perfeita, senhora Marta, quando a senhora coloca a questão da formação, da qualificação, né? Da formação das pessoas para a sensibilização do programa, porque nós não sabemos tratar. Nós ficamos, eu antes, eu me elegei deputada estadual saindo de uma unidade básica de saúde, onde eu era integrante de uma equipe de programa saúde da família, em 2006. E, em 2006, nós já tínhamos um problema imenso com a questão das drogas. Imenso, imenso. E nós não sabíamos tratar. Quando, em tempos remotos, tempos passados, foi feito um programa de redução de danos, e chegou até nós, na unidade básica, um kitzinho, com uma seringa, alguma coisa para diluir uma droga, e os lugares melhores para se aplicar na política de redução de danos, nós entramos em pânico com aquilo. Como é que é essa política de redução de danos? Não sei se a deputada Nilda acompanhou esse processo. Em algum momento, se pensou, nós precisamos fazer uma política de redução de danos, porque a AIDS estava com um problema seríssimo entre os usuários de drogas. Então, nós precisamos dar a seringa, dar o diluente, a água destilada para diluir a cocaína, nós precisamos dar o kit e mostrar uma pinha, para onde que eram os melhores lugares de se injetar. Olha, eu, uma enfermeira sanitarista, com anos de prática, me vi numa sinuca. Eu não sabia lidar com aquilo. Como é que o usuário vai chegar para buscar o material e eu não vou perguntar o nome dele? A gente não tem capacitação para isso. A gente tem problemas com isso. O presidente da Sociedade Brasileira de Psiquiatria veio aqui e disse, está gravado, está registrado nas bevenas e audiências públicas. Nós não sabemos tratar essa droga ainda. Nós não sabemos. Os nossos profissionais não estão preparados para isso ainda. Então, tem tudo por fazer. O que não dá é para a gente aceitar que 35 mil pessoas dessas, muitos, muitos jovens, morram por conta dessa mazela. A fórmula eu não sei. Nós estamos tentando. Agora, nesse momento, o objetivo é fazer com que nós não passamos por essa legislatura, passemos por essa legislatura e quando deixarmos, alguns voltarão, outros não, olhar para trás e pôr, mas os 4 bilhões, 1 bilhão chegaram lá. E não chegaram porque não tem projeto, não chegaram porque os municípios não se preparam, não chegaram porque não têm sensibilidade, não chegaram por quê? Por que não chegaram? Qual é o problema? Por que isso não muda? Qual é a avaliação? Quantos jovens deixarão de morrer no final da nossa estada aqui? Quantos pais e mães se sentirão protegidos? Porque não é isso o sentimento. E, realmente, eu finalizo dizendo, não é só o dependente químico que adoece. Adoece a família. Nós estamos com inúmeras mulheres, inúmeras mulheres, frequentando unidades básicas de saúde, buscando diazepam para dormir, remédio para gastrite, remédio para depressão. Quando você vai a fundo, é um filho envolvido com dependência química, que a gente não consegue dar o remédio para isso dentro da unidade básica. Então, é dessa coisa toda que estamos falando. Tenho, no meu mandato, uma aliada, uma parceira. Eu acredito nesse governo. Eu acredito nesse governo. Agora, nós temos que nos juntar e focar. Obrigada. Deputada Nilda Gondim. Eu fiquei um pouco atrasada, não vi o Francisco Bastos, mas tive a oportunidade de ver o Vítor, Marta e o nosso amigo Elves. Bom, eu achei que você foi muito feliz, muito feliz, deputada, colega amiga do Paraná, como também doutor Rosinha, da sua explanação, do seu desabafo justo, natural, de uma mãe, de uma enfermeira, que hoje é deputada, representando o seu estado, como eu também, dona de casa, primeiro mandato, representando o meu estado, do estado da Paraíba e sentindo a pele tudo isso que você falou. Porque, como disse o Vítor, o Nordeste é a região mais sofrida e mais atingida por essa epidemia que está destruindo todas as famílias, todos os lares e os jovens que hoje não têm perspectiva quando eles enveredam por esse caminho que acaba, que destrói. É realmente uma campanha que merece do governo federal, não só do governo federal, porque eu acho que aqui é uma somação de esforços. Somação de esforços do governo federal, dos governos estaduais, que não assumem compromisso com os craques, com as drogas, porque realmente fica mais penalizado. É o município, o município é que assume, isso eu sei de perto, com experiência própria, de quem vivenciou, vivenciou bem de perto a luta e o trabalho em Campina Grande, na cidade do estado da Paraíba, a maior cidade do estado da Paraíba, quando eu participava e era chamada pelas amigas lá dos CAPES, da madrinha dos CAPES. Por quê? Porque eu gostava, eu vivenciava aquela luta, o sofrimento e as dificuldades, os enfrentamentos que nós passamos. Primeiro, Marta, dizer a você, qualidade, qualidade profissional e ensino para esse pessoal, porque é realmente uma dificuldade de ensinar, capacitar as pessoas, a partir de ser cuidadora. Cuidadora, porque nem todo mundo pode ser cuidadora. Tem que haver uma visão direta, olhar direto para as cuidadoras, porque elas é quem convive mais com essas pessoas. E não existe muito perfil de cuidadora, a gente sentir dificuldade. Mas eu fico feliz, eu fico feliz em ouvir que, apesar de todos esses enfrentamentos e apesar desse número que você disse, que ainda falta atingir a meta, mas eu vejo que há no Ministério da Saúde um olhar voltado para as drogas. Eu fico feliz em saber que há essa conduta e esse comportamento. Agora, dizer que nós estamos felizes porque realmente conseguiu cumprir com a missão ou com os duros, não. Mesmo porque a gente vai lutar muito, viu, minha amiga Rosane? Porque essa é uma epidemia que está atingindo todo, não só o mundo, mas a gente fala no nosso Brasil. Então, isso vai ter que ter uma assistência dobrada, uma luta dobrada, uma visão direta. Mas isso existe. E eu estou feliz porque eu estou vendo que existe. Eu estou vendo que vocês estão fazendo o trabalho de vocês e desempenhando bem. Agora, o que a gente precisa, claro, é se unir, somar os esforços, saúde, educação, assistência social, família também, né, pessoa, família também, no sentido de aliviar, minorar, né, esse problema e esse sofrimento tão grande que nós vivemos. Então, parabéns. Fico feliz porque estou vendo que vocês estão trabalhando, certo? Não atingiu a meta, mas que também não é tão fácil atingir a meta, a gente sabe disso. E que os nossos outros gestores, não só o governo federal, mas os gestores estaduais, os gestores municipais também, que tem uns que assumem com o compromisso e com o olhar voltado para as drogas e craques para acabar. E outros não estão nem aí. Essa que é a verdade. Então, parabéns. E eu fico muito feliz de ter ouvido toda essa expulsão de vocês. E também, digo você, Rosane, eu compreendo perfeitamente a sua posição, o seu desabafo, porque esse desabafo é a vontade que a gente tem de ver essa política ideal e perfeita. Essa que é a verdade. Obrigada. Devolvo aqui a palavra mesmo, começando agora por cinco minutos. Francisco Inácio Bastos, Fiocruz. Não, só queria esclarecer alguns pontos. O primeiro lugar, antes de eu entrar na pesquisa que está brevemente sumarizada, eu participei ativamente da pesquisa álcool e trânsito. Então, de forma alguma, essa questão me é estranha. E nós estamos publicando, mês que vem agora, um artigo na Revista Brasileira de Psiquiatria, exatamente sobre essa questão. Pessoas que estão dirigindo sob influência de álcool e que também utilizaram outras substâncias, que no caso, o que foi testado foi maconha, cocaína e anfetamina. Então, esse ponto levantado, ele não é estranho de forma alguma ao meu trabalho. Nos últimos anos, eu publiquei mais de dez artigos sobre a questão do álcool e trânsito em resposta à mudança da legislação, que é a chamada lei seca. Então, isso, na verdade, foi anterior... Desculpa, Sr. Francisco, eu me referi a craque e caminhoneiros. Não, craque e caminhoneiros. Craque não é álcool e trânsito, porque isso é outro problema imenso que nós temos que ver. Não, 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 mas espera um pouquinho. Eu já tinha... Craque e caminhoneiros. É, só um minuto. Meu primeiro trabalho, há mais de dez anos atrás, foi sobre craque e caminhoneiros, inclusive rebite, que é uma variação de anfetamínicos. Então, esse trabalho já me acompanha há muitos anos. Eu tenho mais de 300 artigos publicados. Então, esse é um artigo que eu já fiz há muitos anos, muito anterior à mudança da legislação de álcool e trânsito. Com a entrada da nova legislação de álcool e trânsito, passou-se a pesquisar a questão do álcool e outras substâncias. Então, nós fizemos novas pesquisas. A gente já tinha feito craque, já tinha feito rebite, que é um derivado da fepramona. E fizemos novas pesquisas na área de álcool associado a outras drogas, no caso maconha e álcool. Então, assim, é em perfeita sintonia com o que a senhora falou. Só que, assim, eu faço isso há 30 anos, né? Então, a pesquisa de rebite e craque é muito anterior à legislação de álcool. Só que, com a legislação de álcool, nós passamos a trabalhar com álcool e outras drogas. Que é um furo na nossa legislação. Nós temos hoje um excelente monitoramento em relação ao álcool, com os etilômetros, que são normalmente chamados bafômetros. Mas nós não temos um monitoramento adequado, infelizmente, tanto nas estradas como em vias urbanas, em relação ao consumo de outras substâncias. Por isso, nós tivemos que comprar kits, né? Isso foi feito pela Universidade Federal Rio Grande do Sul e acrescentar os kits. Em relação a esse documento, esse documento é simplesmente um extrato do que foi apresentado pelo Ministro da Justiça e vários colegas que estavam aqui. Não é um documento científico. Nós estamos preparando um livro que vai ser lançado até dezembro para download. Vai ficar inteiramente gratuito, aberto a quem quiser consultar. Então, vai seguir todos os trâmites dos procedimentos científicos. Eu sou um pesquisador. Eu sou um pesquisador titular da Fiocruz. Sou pesquisador 1A do CNPq. A minha vida inteira foi publicar. Praticamente, só faço isso na vida. Então, vai seguir todos os trâmites normais de uma pesquisa científica. E só a última coisa que eu queria esclarecer. Eu acho que quando a Paulina Duarte veio aqui em 2011, que eu não estava aqui, na verdade, houve uma confusão. Pouco depois, eu estive aqui também. Nessa ocasião, nós estávamos fazendo a parte de amostragem da pesquisa. Nós não tínhamos nenhum dado empírico. Então, nenhum dado foi escondido, nenhum dado foi postergado. Nós não tínhamos. A amostragem foi feita pelo IBGE e pelos colegas de Princeton. Inclusive, eu me lembro que quando eu estive na apresentação da presidente Dilma, infelizmente, eu cheguei atrasado, imediatamente eu fui contactado pela assessoria do senador Eunício Oliveira. E pessoas muito simpáticas que me pediram assim, o que você tem para amostragem? Eu falei, olha, o que eu tenho vocês não vão gostar, porque é matemática pura. Que a gente precisa fazer uma amostra que seja representativa do país todo. Isso exige um trabalho matemático muito pesado. Não à toa, a gente fez com o IBGE e com a Universidade de Princeton. Mas eles me pediram assim mesmo. Eu mandei. Provavelmente, eles ficaram frustrados, porque não tinha nenhum dado empírico. Era simplesmente matemático. Mas isso vem sendo publicado regularmente desde 2011. Talvez a apresentação da doutora Paulina, que eu não assisti, tenha misturado duas coisas. Na ocasião, nós não tínhamos dado empírico nenhum. Nós estávamos fazendo o plano amostral desse estudo que agora está sendo apresentado dessa forma breve. Mas, em 2011, nós não tínhamos dados empíricos. Então, não é que nós não quiséssemos apresentar. Nós não tínhamos dados empíricos. Nós fizemos mil mapas digitais. Tem um CD-ROM, foi mandado para a Casa Civil. Várias pessoas do governo viram esse CD-ROM com o mapeamento digital de todas as sendas de crack. Isso nós tínhamos na ocasião. Mas não havíamos entrevistado ninguém ainda. E estávamos definindo o plano amostral. Então, esse ano, o livro vai ser publicado com todos os dados compilados, análises, etc. Seguindo todos os procedimentos normais de pesquisa científica. Obrigado, Francisco. Sr. Vitória, André, também cinco minutos. Muito bem. Eu vou ser rápido, deputado Rosinha. Agradeço muito as contribuições trazidas aqui pelos deputados. Eu já me adianto, até me dirijo especialmente a deputada Anilda Gondim. Nós estaremos em João Pessoa na semana que vem. Faremos um encontro da rede de pesquisa aqui do país. Nós devemos congregar em João Pessoa em torno de mais ou menos 50 pesquisadores, os principais pesquisadores do país. Nós começamos na segunda noite, no próprio dia 25 agora. E estendemos por terça e quarta-feira. E vamos reunir os centros regionais de referência que eu fiz menção aqui. Nós temos utilizado as universidades públicas, celebrada a parceria com as universidades públicas para capacitação presencial dos profissionais que trabalham com a temática drogas. E vamos reunir, portanto, a Universidade Brasileira com os pesquisadores brasileiros. E este encontro ocorrerá em João Pessoa na próxima semana. Deputada Rosane, a ouvi, evidente, com muita atenção, compreendo perfeitamente os apontamentos de V. Exª, e me permita fazer algumas poucas observações. O Ministério da Justiça recebeu, tão somente, o convite que foi endereçado a mim, enquanto titular da Senad. Eu estimo que os demais órgãos do Ministério da Justiça que trabalham com redução da oferta, especialmente com o eixo de autoridade, não foram convidados. Evidente, se tivessem sido, estariam aqui presentes para tratar de aspectos que envolvem a redução da oferta. Eu tenho alguns dados, posso até aqui apresentar rapidamente. No âmbito do programa CRAC, no tocante ao eixo autoridade, que envolvem ações da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e articulação com os Estados, por meio da Senaspia, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, nós temos várias entregas já realizadas. Nós tivemos a entrega de 50 bases, que são aqueles veículos para video monitoramento. Estas bases foram entregues em 15 estados brasileiros. Esses dados todos, depois, poderão ser encaminhados aqui à comissão para uma análise vetida. Nós temos já o video monitoramento em implantação, equipamentos em boa parte entregues. Só uma pequena parte. O senhor fala em 50 bases, a meta até o final de 2013 eram 70, e a meta até o final de 2014, colocado pelo programa, seriam 210. Nós conseguimos colocar até 50. E eu quero só finalizar dizendo, e eu entendo toda a análise de conjuntura, e eu, inclusive, acompanho, discutimos ontem, aqui nesta casa, até quase uma hora da manhã, as suplementações para os ministérios, os problemas orçamentários, tudo isso eu discuto. O que a gente coloca... Deputada, depois tem a réplica. Não, mas é só para o senhor continuar colocando. Então, só para o senhor continuar colocando. Quando o senhor traz esses dados, é exatamente essas as questões que nós teríamos que estar colocando o tempo todo aqui. Muito obrigada. Eu agradeço, deputada. Há outros dados. Todos os espargedores e armas de condutividade elétrica foram entregues. Na totalidade, esta meta foi cumprida 100%. As ações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal têm sido realizadas com grande intensidade. Se nós compararmos o número de apreensões de drogas, cocaína, pasta base e cannabis, se compararmos os dados de 2012 com os dados de 2013, ainda não fechamos o ano, estamos próximos disso, mas com os dados parciais de agora, nós tivemos no tocante a cannabis, um aumento de apreensão de 30% em todo o país, e no tocante a cocaína ou pasta base, as formas derivadas da folha da coca, nós tivemos 40% de aumento do número de apreensões quando nós comparamos a 2012. As ações em fronteira, sejam por iniciativas do governo federal, por meio dos órgãos responsáveis pela redução de oferta, e fundamentalmente também em parceria com os estados, as polícias estaduais, especialmente dos estados fronteiriços, têm atuado com muita intensidade, nós temos, de fato, ampliado essas ações. Agora, evidente, nós temos que compreender, são 16 mil quilômetros de fronteira seca, o que dificulta muitíssimo todas as ações que envolvem a redução da oferta. Agora, é importante compreender, e eu tenho um dado, até há pouco eu era vice-presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, há um dado que chama muita atenção no país, e certamente de forma negativa, porque nós tivemos, e estamos tendo cada vez mais, um número significativo de pessoas presas por tráfico de drogas. Nós saltamos de 2006, quando foi editada a legislação em vigor, a Lei nº 11.343, nós saltamos de 60 para 140 mil pessoas presas por tráfico de drogas. Nós tínhamos, até então, em torno de 16% da população carcerária do país. Hoje, corresponde a 25% da população carcerária do país presa por tráfico de drogas. Então, a redução de oferta tem acontecido numa velocidade importante. Um grande desafio é buscar justamente este equilíbrio, para que a política sobre drogas alcance os resultados desejados. este equilíbrio entre redução de oferta e redução de demanda. Este tem sido o grande esforço do programa CRAC, de buscar este equilíbrio. A presidenta Dilma Rousseff, no final de 2011, edita este programa com um investimento de 4 bilhões. Deputados, já foram empenhados e gastos, considerando 2012 e 2013, 1 bilhão 874 milhões de reais. Então, nós estamos aqui em da meta, bem da verdade. 2014 não será um ano fácil, por toda a conjuntura que a V. Exª já adiantou aqui, que é de conhecimento público, mas tem havido, sem dúvida, um grande esforço, não só do governo federal, mas dos estados e municípios, na medida em que o programa parte deste pressuposto, que envolve a pactuação com estados e com os grandes municípios brasileiros, especialmente aqueles com mais de 200 mil habitantes. Nós já temos todos os estados pactuados, aliás, a pactuação final com todos os estados brasileiros aconteceu em agosto último, agora em 2013, e nós temos agora 119 municípios, que são os principais municípios brasileiros, com acima de 200 mil habitantes, que também pactuaram conosco. Nós estamos iniciando, a propósito, uma nova fase, envolvendo os consórcios. Então, há muito ainda por fazer, e certamente eu tenho chamado, eu tenho destacado isso, tenho rodado o país e tenho destacado isso. O país nunca debateu tanto a política sobre drogas, nós temos hoje todos os conselhos estaduais absolutamente ativos, articulados, dialogando intensamente conosco, com o governo federal, com o Conselho Nacional, do qual eu sou o secretário executivo. Nós temos hoje muitos municípios instalando seus conselhos municipais e os municípios dotando a sua rede própria, sejam através dos recursos do Programa Crack ou através das suas próprias iniciativas. Esse é um tema que está sendo apropriado pelo Estado brasileiro. A rede hoje existente nunca existiu no volume de serviços que hoje oferta, nos seus mais variados pontos. Mas não quero me estender, nós podemos depois trazer vários dados, e eu apenas concluo, deputada, dizendo que este encarte que nós distribuímos aqui aos deputados é um encarte absolutamente provisório, porque nós vamos publicar a pesquisa e ela acontecerá muito em breve. Então, nós estávamos distribuindo este encarte, deputada, e quando fizemos a imprensa, distribuímos tão somente em cópia reprográfica. E agora, como víamos aqui a Comissão de Seguridade Social, tivemos o cuidado de fazer uma... não é uma publicação, um encarte em papel gráfico apenas para que as informações fossem circuladas. Não houve nenhum cuidado científico com a produção deste encarte, porque não é uma produção científica. A produção científica virá, provavelmente, agora, em dezembro, se porventura não ocorrer em dezembro, no começo do próximo ano, nós teremos um encarte, uma brochura, um trabalho robusto, que nós assumimos o compromisso aqui de primeira mão entregar aqui a Comissão de Seguridade Social com todos os cuidados científicos da publicação. A Fiocruz, certamente, não deixaria de tomar todos os cuidados, vem publicando vários trabalhos, e a própria Senad, todas as pesquisas importantes do país, que a Senad, sem exceção, vem produzindo, todas com rigor científico na sua publicação, e esta publicação ainda não saiu. A preocupação era tamanha, que nós já adiantamos os dados, mas vamos, em breve, entregar a publicação para todos conhecerem com todo o rigor científico. Eu continuo à disposição aqui para outras indagações. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Senhora Marta. Glambi. É, vou ser bastante breve, agradeço a contribuição das deputadas. Deputada Rosana, é duríssimo a nossa meta com relação ao programa do CRAC. Nossa meta de 210 mil educadores de escolas públicas, para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente 180 mil escolas. E nós temos temas de vulnerabilidade absolutamente importantes da mesma monta da questão da promoção de drogas. Então, o direito sexual reprodutivo, as questões étnico-raciais, são questões emergentes no nosso país também, e nós fizemos um esforço absoluto para tentar priorizar os cursos de prevenção de drogas. E os professores dizem, mas eu quero fazer direito sexual reprodutivo. Faça também, mas não deixe de fazer isso. Então, nós estamos, de fato, bastante empenhados no cumprimento dessa nossa meta, além das outras questões de prevenção que são, creio, tão importantes quanto a formação em nível de conhecimento. Agradeço a participação nessa casa e ficamos à disposição para qualquer questão. Obrigado, Marta. O senhor Elvélcio Miranda. Bom, também acho que todas as questões colocadas pelas nossas duas deputadas são absolutamente pertinentes. Eu quero fazer uma referência à questão das metas. A deputada Rosane foi bem clara e ela tem boa parte de razão. A questão, eu queria contextualizar, as nossas metas são muito ousadas. Quero citar aqui o doutor Jorge Gerdau, que coordena a nossa Câmara de Competitividade do Governo Federal, que meta boa é meta que não é alcançada, porque meta facilmente alcançada é mais... ela é melhor para o relatório do que para a ação efetiva. Mas, efetivamente, são metas ousadas. No caso da saúde, nós cuidamos de colocar como meta, pode ser até uma incorreção técnica, o ideal para o país. Nós usamos uma parametrização dentro do que temos de estudos internacionais, que são poucos, do ponto de vista de oferta, de rede, com as tipologias próprias do sistema único de saúde. pensamos o país, o que seria o adequado para o país como um todo. Portanto, elas se tornaram, do ponto de vista de metas de um programa para três anos, de 12, 13, 14, metas muito ousadas. Mas nós insistimos em mantê-las para que a gente continue mirando uma realidade muito melhor do que a atual. Outra observação, se ela tem razão, é dos percalços aí da administração pública, seja no governo federal e, nesse caso, mais em especial nos governos municipais, para execução. Quer dizer, nós temos tido um diálogo com as prefeituras, o Vítor fez menção especialmente aos 119 municípios mais prioritários que aderiram, formalizaram, o prefeito assinou um documento de adesão, mas isso é só o primeiro passo, porque eles se comprometeram a fazer dois CAPs ao que droga. Não acha imóvel, não acha terreno, não consegue alugar, aí vai fazer reforma, licita. Você tem uma ideia, além dos nossos 43 CAPs hoje em funcionamento, habilitados, nós temos autorizados com recursos garantidos, mais 63. Isso mais as UAS já garantidas, são mais 100 milhões de reais e não estão nessas contas. Estão garantidos, portaria do ministro publicada e ainda não tivemos por parte dos municípios, entendemos, não é por falta de vontade deles, as suas dificuldades. Efetivamente, ainda que com a riqueza que ela nos trouxe, nós temos uma federação imperfeita, porque nós não conseguimos clarear a responsabilidade de cada ente, muitas das vezes. falamos aqui e às vezes com esforço dos governos estaduais, mas falamos de uma ausência muito grande dos governos estaduais, por exemplo, na articulação regional. Com esses milhares de municípios com pequena população, claramente nós teríamos que ter estruturas regionais, consórcio pode ser uma alternativa que é importante, mas é de difícil execução pelo compartilhamento de responsabilidades, pelas dificuldades financeiras dos municípios, se não tiver um aporte e uma reitoria regional dos governos estaduais. Então, efetivamente, nós temos, mas a gente precisa persistir, eu falei também da questão dos recursos humanos, para tentarmos ir nos aproximando dessa meta que seria o ideal para o país como um todo. Eu acho que é importante, porque como nós vamos ter um ano de 2014 de mudanças, de eleições no plano federal e estadual, é que a gente ganhe velocidade disso para que os municípios, que as transferências, nós estamos cuidando disso, que as transferências cumprindo a legislação eleitoral sejam todas feitas e que aí o município consiga dar a sua, que não tem eleição no plano municipal, mas tem legislação limitante, possam dar a celeridade necessária. E eu acho que é importante, a senhora fez menção ao requerimento, com os detalhes, para que a gente possa formalizar e dar todo o conteúdo do acompanhamento, além do que está no sistema, tanto no CEAF como no CIOPES. Obrigado pela contribuição. Eu quero aqui convidar a deputada Rosane Ferreira para assumir a presidência, porque, infelizmente, eu tenho uma agenda agora às 12 horas, para dar continuidade. O deputado Protógenes pediu a palavra, a quem eu concedo, por cinco minutos, deputado. Obrigado, presidente, deputado Rosinha. Agradeço a presença dos nossos convidados, o professor Francisco Inácio Bastos, o doutor Vitória André, Secretaria Nacional de Política Antidrogas, professora Marta Clum, representante da Secretaria de Educação Básica e doutor Alves Miranda. Eu cheguei agora, nesse momento, em razão, de compromisso no plenário. E o tema é extremamente linkado aqui no Congresso Nacional. E eu já vou fazendo de início uma observação. Observação. O grande pecado nosso é a falta de comunicação. Tanto por parte nossa do Congresso Nacional, eu falo Câmara e Senado, porque eu represento a Frente Mista Parlamentar de Combate ao Crack aqui nessa casa e na outra casa também. Composta de 153 deputados e 81 senadores. Então, uma agenda importante como essa, deveria, nós temos aqui, a participação de todos os membros da Frente Parlamentar. Esse é um ponto. Houve uma falha recíproca nossa aqui da casa. Aí eu faço uma indagação aos presentes. vossas senhorias sabiam que existe uma Frente Parlamentar de Combate ao Crack no Congresso Nacional? Se os senhores e as senhoras sabiam que existe uma proposta de fiscalização e controle que fiscaliza os 4 bilhões de reais aqui nessa casa, que nós temos uma auditoria do Tribunal de Contas da União debruçadas a fiscalizar e controlar os recursos destinados ao combate ao crack? Essa é a segunda pergunta. Não vai aqui nenhuma crítica, é apenas uma observação como nós não nos comunicamos. E se comunicamos, comunicamos muito mal. Mas muito mal mesmo. Porque quando a presidenta Dilma idealizou esse grande projeto, é uma responsabilidade social dela e política que foi a primeira presidente na história dessa república que colocou dois temas candentes na república que foi o combate à corrupção e o combate ao crack na sua mensagem enviada ao Congresso Nacional quando ela tomou posse. Coincidentemente, esse parlamentar protocolizou uma proposta de fiscalização e controle também. E coincidentemente, ela veio a editar um decreto criando o Plano Nacional de Combate ao Crack em dezembro de 2011 para ser iniciada a execução em janeiro de 2012. O que ela idealizou na proposta dela é belíssima. A presidenta Dilma é uma grande gestora. Uma das gestoras que essa república nunca teve. Teve gestor político. Gestora da república mesmo e nunca teve aqui. Me perdoe aos presidentes da república que antecederam o presidente da Dilma. Teve muito tapinha nas costas. Muito sorrisinho e pouca ação. Então, essas ações sérias implementadas merecem ser respeitadas. Eu acho que quando ela idealizou o programa, ela chegou para a equipe e falou, olha, tem 4 bilhões vocês resolvam o problema. Porque isso é um flagelo social que está dizimando a infância e a juventude do nosso país. Resolvam. E nós chegamos ao final de 2012 e agora eu já tenho até o dado pelo doutor Vitória, em 2013, empenhados, eu não sei se gasto, 1 bilhão e 874 milhões. Quer dizer, é um valor infirmamente inferior àquilo que se foi proposto. e mais, que 119 cidades aderiram ao programa. Nós temos 5.564 cidades no país. Então, o que está havendo? Primeiro, a falta de comunicação. Segundo, o engessamento do Plano Nacional de Combate ao Crack que nós, da Frente Parlamentar, já identificamos a burocratização, a falta de compreensão e entendimento de alguns integrantes das quatro pastas que o plano é multidisciplinar e eu estou até pugnando junto ao Planalto, inclusive, junto à ministra de Leisroff, que amplie o plano que as quatro pastas não são suficientes, tem que incluir a pasta do esporte, tem que incluir a pasta da cultura e tem que incluir a pasta dos direitos humanos também. quem merece ampliação de ações, porque ainda está carente de ações nessas outras pastas. Falava-se, eu escutei ainda o comentário do Dr. Vitória, do esforço que ele faz com relação ao combate às drogas. hoje mesmo a Polícia Federal apreendeu 21 toneladas de maconha e outras drogas. Só de crack foram 64 quilos de pasta base de crack, entre outras drogas. Até a Rachixe foi apreendida no Paraná, no estado do Paraná. Uma grande operação hoje pela manhã. Operação essa que dá o tom da responsabilidade nossa. Existe uma uma um contraponto que nós fazemos com a lei 11.343 de 2006 que o presidente Lula sancionou e que o Congresso Nacional aprovou e que a meu ver foi um erro porque aumentou o número de prisões de dependentes químicos. Houve aí uma uma pulverização do tráfico. Foi uma experiência. Então, enquanto experiência tudo é válido. Nós não estamos sabendo para onde vamos. Então, essa rota nós estamos tentando corrigir aqui com muito sacrifício no Congresso Nacional e ainda não conseguimos. Enquanto nós não conseguimos, vamos fazendo o trabalho de enxugar gelo. A frente parlamentar ela está debruçada no estado de São Paulo porque o estado de São Paulo é o estado que mais consome crack no Brasil e o que mais comercializa. Ela está trabalhando efetivamente em São Paulo. Ativamente. Vários deputados estão debruçados no estado de São Paulo. Além de outras ações de outros deputados que têm esse trabalho nas suas cidades e nos seus estados. É uma frente parlamentar que ela tem com o vice-presidente o ex-presidente do Senado e o ex-presidente da República o presidente Sarney. Primeiro vice-presidente. Tem o segundo vice-presidente que é o deputado Fábio Trade ex-presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Mato Grosso. Tem o secretário geral da frente que é o senador Pedro Taques que é procurador ex-procurador da República e também que se debruça e vários outros coordenadores temáticos regionais. Por exemplo, o coordenador da Educação é o senador Cristóvão Buar. E nós temos encontrado muita dificuldade de diálogo com as pastas. A pasta que nós temos mais diálogo é com a pasta do Ministério da Saúde e agora do MBS que não está incluído diretamente merece uma ampliação no plano nacional. nós falávamos com o ministro Padilha de flexibilizar o plano porque o plano ele dá o corte de cidades acima de 100 mil habitantes é que começam as ações do plano. Abaixo de 100 mil ninguém tem problema de crack. Então houve um erro estratégico de quem? Dos iluminados que construíram esse plano que a presidenta Dilma jamais se ia admitir uma situação dessa. Jamais. Mais. E tem chegado as informações para ela de forma direta. e o ministro Padilha de uma forma bem conscienciosa e dentro da nossa realidade de imediato ele falou na pasta do Ministério da Saúde está flexibilizado. Os recursos do plano nacional de combate ao crack vão para todas as cidades e o valor é do tamanho do problema das cidades. Então o ministro esse que tem um compromisso com esse tema e a sua responsabilidade da sua pasta indica o tamanho da importância que ele dá ao seu trabalho. Então o ministro Padilha está de parabéns estamos descomprometidos com esse tema. Eu vou exemplificar aqui só para nós concluirmos a cidade de Taubaté nós elegemos no estado de São Paulo a cidade de Taubaté como uma cidade para nós pegarmos como um modelo de aplicação total de todas as políticas públicas de combate ao crack nessa cidade. Primeiro que tem um histórico muito interessante o prefeito Taubaté Ortiz Júnior me encontrou na cidade de Ribeirão Preto no encontro entre prefeitos e secretários com o Ministério da Saúde ministro da Saúde e ele me reclamava deputado senhor presidente da frente e a minha cidade eu cadastrei do plano e foi tudo reprovado eu não consegui eu estou com um problema sério eu tenho mais de 200 mil quase 300 mil mais de 300 mil habitantes na minha cidade o crack está dizimando eu não entendo que o governo federal não aprovou o que eu propus eu falei com o ministro Padilha falei com outros ministros de outras pastas e houve a liberação de tudo então nós temos em Taubaté CAPES aprovado infantil CAPES AD 24 horas recurso para a comunidade terapêutica masculina e feminina casa de acolhimento consultório de ruas 50 tesis que foi destinada a guarda municipal e treinamento para esses guardas municipais abordarem o dependente que é um dependente diferenciado porque nós não sabemos a reação do dependente que indicar que é muito violento então o policial o agente de segurança tem que ter um tratamento diferenciado na abordagem eles estão recebendo treinamento pelo quinto batalhão da polícia militar custeio para os CRAs e os CREAS 20 leitos em hospitais 60 vagas conseguimos no governo do estado que o governo também está empenhado nessa causa 60 vagas do cartão recomeço lá do plano de combate ao CRAC do estado de São Paulo o prefeito fez uma pesquisa o professor Francisco fez uma pesquisa para fazer um levantamento do perfil e da quantidade dependente de quem vai ficar porque ele solicitou nas instâncias estaduais e federais auxílio e ninguém tinha esse dado então vou fazer eu contratou o pesquisador e fez ele fez um levantamento e tem a quantidade de dependentes químicos inclusive do perfil o perfil aponta que todos os dependentes químicos de CRAC todos 100% dependentes de CRAC iniciaram no álcool foram para maconha e terminaram no CRAC todos não tem uma exceção não tem uma exceção então o programa de combate ao álcool é muito bem-vindo e tem que ser reforçado ampliado e liberação da maconha desculpe mas Fernando Henrique tem que queimar seu fuminho na casa dele ou no sítio dele faz parte da bancada do fuminho que tem uma bancada do fuminho aqui dentro então desculpe mas está aí a realidade 21 toneladas apreendido pela polícia federal só um minutinho deputado quando eu fui alertada pela mesa que o deputado Rosinha havia estabelecido cinco minutos nós já passamos há muito tempo e ouvimos com muita atenção e é muito pertinente todas as informações mas o senhor precisaria encaminhar para a finalização muito obrigada então já concluindo eu fiz questão deputada Rosinha Presidente é de colocar essa questão de Itaubaté porque eu me reuni na segunda-feira Itaubaté foi eleita pelo governo do estado a também ser monitorada porque foi a primeira cidade a única cidade do estado de São Paulo a ter esse mega investimento e liberação desse recurso através de uma ação da frente parlamentar de combate ao crack nos reunimos também com a secretaria de estado essa semana onde nos dava o tom da falta de comunicação e do engessamento do plano o secretário do estado da saúde reclamava que para ter acesso aos recursos do plano nacional de combate ao crack é semelhante a viajar à lua de tanta complicação de tanto entrave burocrático secretaria de saúde do estado de São Paulo e ficamos de ter permanentemente todas as semanas reuniões a fim da secretaria fazer o levantamento dos entraves burocráticos encontrados no plano para que nós na frente parlamentar flexibilizássemos a liberação desse recurso no estado de São Paulo então é só esse questionamento e agradeço a vossa presença e essa será o início de outras audiências públicas com a presença dos senhores e da senhora a fim de nos ajudar a combater esse flagelo social que já está atingindo crianças hoje na idade de seis anos no meu estado tem crianças de idade de seis anos dependente de química de cá agradeço a participação de vossa excelência deputado e quero dar o meu testemunho aqui que acompanho estamos muitas vezes juntos e quero dar o meu testemunho do seu engajamento da sua sensibilidade e da sua luta no enfrentamento desse problema passo a palavra para o deputado Elton Prado do PT de Minas Gerais o senhor tem cinco minutos bom dia a todos e a todas eu quero ser breve lamentar que eu não podia acompanhar a reunião desde o início eu fui dormir essa noite quatro horas da manhã sou da comissão do orçamento ontem nós voltamos do LDO na reunião do congresso e depois teve reunião do orçamento até as três da manhã fui dormir as quatro horas da manhã e já tinha compromisso aqui nove horas da manhã na cama então infelizmente eu não pude aqui acompanhar mas esse é um debate muito importante o que eu quero fazer é um apelo um apelo a cada um que vocês cada um aqui de nós independente da sua atuação seja aqui no ministério eu veço lá junto com o Padilha o Protógeno a própria Rosane que são verdadeiros militantes que o que foi feito até agora é que a gente faça muito e muito mais esse realmente é um grande problema é o mal do século atinge todas as classes sociais lojas as classes menos favorecidas até pelas dificuldades falta falta de informação sofrem todos sofrem realmente muito mas é uma grande dificuldade e que a gente possa realmente debruçar e encontrar alternativas eu acho que é inadmissível a gente ter um orçamento de 4 bi gastar nem gastar já empenhado nem sabe se o programa foi realmente implementado então o problema realmente é muito sério que a gente possa se desdobrar se for possível poder superar os obstáculos se a gente tem uma porta fechada a gente tem que arrombar a porta que se nós temos problema aqui no Congresso que se fale de forma realmente muito transparente o Congresso tem que cumprir o seu papel nisso 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 que cobre da gente da mesma maneira nós vamos cobrar de vocês e ser um trabalho realmente em conjunto que acho que é uma responsabilidade de todos os entes municipais estaduais federais das entidades das associações da família as igrejas realmente envolver todo mundo que o problema realmente é muito sério então a minha fala aqui é mais nesse sentido realmente de um apelo que cada um de nós possamos desdobrar e fazer muito mais porque a situação realmente é seríssima muito obrigado obrigada deputado Wellington pela sua contribuição sabemos que o senhor é parceiro nesta luta como não poderia ser diferente muito rapidamente eu não havendo mais parlamentares inscritos também quero registrar que esteve estiveram com a agência deputada Anilda Godin estiveram com a agência deputada Jorge Silva mas quinta-feira senhora eu vejo senhora Marta os demais da nossa mesa é um dia terrível para que nós possamos realizar audiência pública é um dia terrível porque além de nós termos os trabalhos de plenário nós temos muitos parlamentares se dirigindo a sua base onde dão continuidade ao trabalho daqui é injusto quando se diz que sexta-feira não se trabalha se trabalha muito e os senhores sabem disso mas se trabalha dentro do estado se trabalha dentro das secretarias se trabalha dentro dos talbatés da vida implementando ajudando e quinta-feira não é um bom dia mas eu tenho absoluta certeza que muita gente estão nos ouvindo através da internet bem como muitos outros deputados e deputadas terão acesso às informações trazidas pelos senhores pela senhora através das notas taquigráficas que serão disponibilizadas eu eu quero eu quero só fazer uma colocação ainda em cima do que colocou lá no início dos trabalhos do deputado Rosinha com relação a comissão que foi criada aqui nós aprovamos nesta casa e agora encontra-se no senado uma nova lei uma nova legislação que tem como objetivo aprimorar aprimorar a política nacional de enfrentamento às drogas eu digo sem nenhum medo de errar o pior dos mundos nós vivemos neste momento neste momento as internações compulsórias que acontecem e estavam acontecendo muito mais até bem pouco tempo nos grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo eram só um recolhimento de dependentes químicos das ruas na nova lei nós propomos a internação involuntária que tem um outro caráter que precisa de um acompanhamento da família e uma indicação médica então não é um recolhimento porque nós temos um entendimento e vimos isso na prática durante os trabalhos da comissão especial e muitos 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 dependentes químicos quando no uso agressivo da droga perdem completamente o discernimento sobre as suas vidas as suas escolhas e é um grave problema eles não tem mais escolha todas as necessidades fisiológicas todas comer dormir praticar outras atividades sociais relações sexuais até isto até a libido sexual é influenciado e tudo tudo é mudado é transferido para a satisfação da necessidade não é nem prazer é necessidade física psicológica da droga dos componentes da droga então todo mundo coloca o crack é uma droga barata verdade o crack tem o preço da fissura da fissura na hora de buscar na hora de buscar se pra conseguir o crack a pedra o dependente químico precisar buscar o coração de Beltrano ele vai buscar é muito sério o que a gente vê uma outra questão colocada as comunidades terapêuticas ah porque vai se passar dinheiro do sistema único de saúde para as comunidades terapêuticas está colocado aqui nós só temos as comunidades terapêuticas nesse momento e nós precisamos monitorar padronizar o funcionamento das mesmas foi isso que a nova legislação quis fazer dizer pera lá as comunidades terapêuticas não pode ser apenas um reduto de cunho religioso de doutrinação religiosa das pessoas para se ter uma comunidade terapêutica nós precisamos de um plano individual de atendimento que está lá na nova lei um tempo para permanência desse dependente químico em tratamento nessas comunidades não pode ficar eterno então é isso que nós discutimos é isso que nós aprofundamos com o que tínhamos na mão o que nós temos que legislar lá na nova lei nós discutimos a reinserção social quando se cria cotas vagas nas empresas que queiram investir dar uma oportunidade para que essas pessoas que estão doentes depois do tratamento possam ter a oportunidade de ser reinseridas na sociedade é isso que está na lei e o único conflito no meu ponto de vista no meu ponto de vista da lei é o agravamento da pena para o tráfico de 5 para 8 talvez esse seja o único conflito no meu ponto de vista porque um país que tem 550 mil presos 550 mil e mais 300 mil mandados de prisão que precisam ser cumpridos não se tem aonde por é preocupante agravar penas e sim que isso refita realmente no enfrentamento do problema talvez seja esse o ponto de questionamento que eu aceito de outros parlamentares se agravou de 5 pena mínima 5 hoje e 15 máxima para 8 e 15 não se prorrogou o prazo se colocou essa situação então eu acho eu colocando essa situação eu para deixar claro é isso nós outra o final da aprovação dessa lei foi construído dentro da casa civil dicas de passagem o senhor é referendado por vários deputados como um profissional sério no lugar certo na hora certa nós confiamos muito no seu trabalho pode ter certeza pode ter certeza se ouvir todas as referências um pouquinho antes de sair o deputado Jorge Silva falou ao meu ouvido porque ele tinha um voo já programado para agora falou ao meu ouvido que gostou muito de ouvi-lo e acho que nós estamos no rumo certo pena delegado protógenos um bilhão que nós temos investimento e pena que nós temos um ano eleitoral pela frente com quantos meses eu coloquei um pouco antes de o senhor chegar com quantos meses efetivamente de trabalho teremos o ano que vem efetivamente de trabalho é uma pena é uma pena porque tem muito por fazer muito muito por fazer ainda e falo isso por fazer nessa legislatura por concluir nessa legislatura não é plantando para possível continuidade mas nessa legislatura tínhamos muito muito por fazer e nós não podemos e eu finalizo dizendo isso na minha impressão em cima do que os senhores falaram eu tenho defendido nesta casa uma reforma política e tenho defendido eleições gerais eleições concomitantes e tenho sido contestada por muitas muitas pessoas aquilo que foi colocado aqui é o que me reforça a defender eleições gerais o ano passado as dificuldades que o governo o governo federal e os governos estaduais tiveram interlocuções com as prefeituras pelos processos eleitorais municipais este ano os prefeitos recém empossados ainda estão diagnosticando as situações o ano que vem quando eles verem para cá com suas demandas com o diagnóstico pronto para discutir a continuidade nós estaremos em processo eleitoral nesta casa nos governos nos governos estaduais para não funcionar nada eleições gerais concomitantes o Brasil pensado como um todo talvez melhore isto talvez nós possamos parar realmente só de 4 em 4 anos para reprogramar para replanejar a gestão das 5.565 e 65 cidades desse país dos seus 27 estados e de toda a nossa nação é isso da minha parte eu só vou repassar um minuto para cada um dos senhores começando pelo senhor é Vítory né Vítory eu começando pelo senhor Vítory para as conclusões finais para as considerações finais bem uma vez mais eu agradeço ao convite por ter estado aqui na comissão de seguridade social e família coloco-me inteiramente à disposição bem como da frente parlamentar deputado protógenes nós já tínhamos tido algumas tentativas de um encontro não havia dado certo mas farei questão de visitá-lo em seu gabinete para que haja esta aproximação que certamente poderíamos escolher bons frutos a intervenção de vossa excelência mostra a qualidade do trabalho que a frente parlamentar tem feito e que vossa excelência tem feito nessa temática tão tão sensível para o país assim como todos os parlamentares é a preocupação deputada Rosane em realizar esta audiência pública trazendo mais uma vez este tema para debate aqui nesta casa e esta casa onde esses debates de fato devem ser travados aqui e evidentemente no Senado da República a propósito nós temos acompanhado a tramitação agora do PLC 37 naquela casa originário aqui da Câmara dos Deputados que é o PL 7663 já tivemos algumas reuniões com o senador Antônio Carlos Valadares que é o relator desta matéria na Comissão de Constituição e Justiça e estimo que as coisas caminhem bem por lá acho que o senador deve ao que tudo indica apresentar muito em breve o seu voto depois de uma audiência pública onde mais uma vez houve oportunidade para várias colocações importantes se me permitem eu queria até por uma coincidência dizer ao deputado Protógenes que recebemos há pouco na Senade o prefeito de Taubaté o prefeito Ortiz Filho lamentavelmente no dia em que ele esteve eu estava fora de Brasília mas ele foi recebido por toda a equipe da Secretaria e temos dialogado intensamente com a assessoria do prefeito com o próprio prefeito com quem eu já falei por telefone recentemente e a propósito tivemos o cuidado nesta semana de avisar da assessoria do prefeito que eles haviam interesse de de se realizar parte do encaminhamento evidente parte para aqueles que assim desejam de acolhimento em uma comunidade terapêutica na cidade vizinha e nesta semana conseguimos celebrar o contrato com esta comunidade terapêutica com a oferta de 80 vagas ali vizinho a Taubaté onde já comunicamos à assessoria do prefeito que seria possível esta articulação em rede e que o encaminhamento se desse justamente a partir do CAPS para os casos em que o CAPS elegesse como passível deste acolhimento então estimo que nós estamos dando passos importantes nesta parceria também com o município de Taubaté enfim são várias as informações a Senade o Ministério da Justiça e por óbvio todo o governo federal está à disposição para intensificar este debate tivemos recentemente também com o deputado Hélton Prado em Minas por ocasião até propriamente de uma pactuação com alguns dos municípios mineiros naquela ocasião então estamos e há pouco acompanhei a conferência estadual em Minas com alguns deputados ali presentes deputado Paulo Lamarck deputado estadual também ali presente enfim nós estamos inteiramente à disposição este é um tema caríssimo para a sociedade brasileira a nossa missão a partir de uma responsabilidade compartilhada entre todos os entes federados e a sociedade civil brasileira oferecemos serviços fundamentalmente para diminuirmos o sofrimento da dependência química aos próprios usuários dependentes e às suas famílias acho que essa é a nossa grande missão vamos em frente muito obrigado nós que agradecemos o senhor Vitor e passo a palavra rapidamente para a senhora Marta Flamengo eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse debate e mais uma vez reitero o compromisso do Ministério da Educação que toma para si o compromisso da prevenção mais do que tudo a escola quando ela se apresenta crítica criativa e de qualidade ela em si é uma das formas de prevenção mais efetivas que nós podemos expor nesse país e agradeço mais uma vez a oportunidade do debate obrigada passo a palavra com uma observação para o senhor Francisco Bastos representante da Fiocruz que nos traz a pesquisa senhor Francisco eu pretendo me debruçar sobre os documentos que chegaram até as minhas mãos porque o documento traz como título o perfil do usuário de crack no nosso país mas eu espero ter na pesquisa referências como eu disse aos usuários de crack caminhoneiros aos usuários de crack que estão nas plantações de cana de açúcar lá no meu estado e a todos os usuários de crack que estão dentro das universidades eu gostaria de ter o perfil dos usuários de crack no Brasil eu tenho um pouco de medo de encontrar o perfil dos usuários de crack nas tracolândias do Brasil porque eu acho que é um perfil que a gente também precisa conhecer mas não basta não basta nós precisamos avançar por favor o senhor tem o tempo necessário para as suas considerações finais queria agradecer na verdade essas últimas formulações não são relacionadas a minha área de trabalho que o deputado protógeno estão discutindo basicamente a questão da relação entre legislativo e executivo no sentido da execução eu não sou um gestor público então essa área realmente eu não estou a par da execução do plano crack e não tenho como acrescentar o que os colegas já apresentaram basicamente eu sou um pesquisador e também uma pessoa que atende pessoas que são dependentes químicos inicialmente eu trabalhei em vários hospitais hoje em dia eu sou basicamente uma pessoa que atende de forma voluntária numa unidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro apesar de eu não ser pessoalmente um militante de nenhuma denominação religiosa específica eu atendo como voluntário há 17 anos e mantenho um contato muito estreito com várias instituições laicas e religiosas muitos pacientes vêm de CAPES muitos pacientes vão para comunidades terapêuticas tanto de denominação católica como protestante então esse é um trabalho que eu faço com muito prazer inteiramente gratuito desde que eu entrei para a Fiocruz porque anteriormente eu atendia na UERJ onde tinha um ambulatório de dependência química a Fiocruz não tem um ambulatório de dependência química na verdade lá eu trabalho num programa de doença infecciosa então eu trabalhei longos anos com doenças infecciosas em usuários de droga mas nós não temos um ambulatório de dependência química dentro da Fiocruz em relação a pesquisa só para esclarecer o que na época nos foi solicitado ainda na gestão do presidente Lula foi que nós tentássemos complementar as outras séries históricas que o Brasil vem desenvolvendo ao longo dos 20 anos então existe série histórica sobre estudantes de ensino médio que não tiveram jamais a cargo da nossa equipe sempre foram conduzidos pelo SEBRID pesquisas com universitários que ficaram a cargo de outros colegas da Universidade de São Paulo pesquisas de álcool e trânsito que vieram como eu expliquei em sequência a outras pesquisas que são anteriores à legislação que reformulou as punições em relação ao álcool e trânsito então portanto eu trabalho nessa área já há mais de dez anos no momento bastante anterior à chamada lei seca que é conhecida como lei que seca então trabalhei muito com caminhoneiros fiz vários trabalhos com caminhoneiros não existia essa legislação atual era uma legislação em relação a consumo de outras drogas que não o álcool nessa época não existia o etilômetro nas rodovias federais etc e tal mas assim que foi feito foi feita a grande pesquisa sobre lei seca que é o chamado álcool e trânsito imediatamente eu me engajei nessa pesquisa fui uma das pessoas que trabalhei na mostragem na análise e fizemos várias publicações de várias cidades então na verdade o perfil dos usuários de crack do país ele ele está dividido em uma série de pesquisas algumas que são da minha responsabilidade outras que não são da minha responsabilidade e a razão para isso é de que quando foi feita a solicitação ainda na época do presidente Lula nós submetemos como temos que fazer sempre né o protocolo de pesquisa aos comitês de ética local foram submetidos a todos os comitês de ética começando obviamente pela Fiocruz onde eu pertenço e a URGS na época que centralizava as ações de crack e nosso protocolo diz respeito a usuários nas cenas de crack então foi para isso que nós recebemos autorização dos comitês de ética nós não tivemos autorização e não temos autorização para por exemplo investigar o consumo dentro de um domicílio essa é uma outra investigação nós também recebemos uma autorização por parte da polícia federal e por parte do comitê de ética para analisar a questão do álcool não formalmente registrado isso nós temos e temos vários trabalhos foi uma parceria entre FAPER e CNPq nós testamos várias amostras de álcool mas nós não temos ainda seria extremamente interessante que nós tivéssemos autorização para realizar análises toxicológicas de derivados de coca nós não temos isso basicamente fica a cargo dos laboratórios de referência da polícia federal mas seria interessante já que nós temos um excelente centro de toxicologia que a gente ampliasse esse trabalho então os dados que nós vamos apresentar são os que foram aprovados pelo comitê nacional de ética em pesquisa eu não tenho como trabalhar com outros dados para os quais eu não tenho autorização então por exemplo apreensões é algo que eu não tenho autorização é da órbita da polícia federal pesquisa domiciliar de uso não de estimação eu não tenho autorização porque o comitê de ética não me permitiu e em relação a crianças e adolescentes foi outra coisa que foi bastante mencionada aqui pelo deputado Protógenos nós temos autorização para enumerar essas crianças nós fizemos isso enumerar os adolescentes mas nós não tivemos autorização para entrevistar crianças e adolescentes pela Conep essa autorização teria que ser solicitada a Conep porque como vocês sabem pela legislação brasileira uma criança ou adolescente não pode apenas dar consentimento o consentimento dela como menor não é válido é necessário também o assentimento de uma autoridade que no caso na ausência de pai e mãe seria o juiz da vara da infância e da adolescência como isso não é muito difícil fazer na cena de uso de drogas porque isso demanda um tempo nós não solicitamos esse assentimento e portanto nós não entrevistamos crianças e adolescentes seria uma ação contra a legislação a gente não a gente não poderia fazer eu antes de passar a palavra para o senhor eu vejo para as suas considerações finais eu eu quero só sugerir ao senhor Vitor talvez esse não seja o melhor título no final desse trabalho perfil dos usuários de crack ou similares no Brasil talvez tenhamos que acrescentar perfil dos usuários de crack ou similares no Brasil na cena de uso na cena de uso é uma correção porque nós o perfil tem que ser considerado todas as outras demais demandas o senhor eu vejo o senhor tem a palavra Talbaté deu um exemplo da pesquisa que lá ele traçou realmente o perfil do usuário na cidade aonde ele traçou que o usuário inicia com álcool vai para maconha e finaliza inclusive com faixa etária e eu coloco isso porque nós o senhor falou nós temos 5.565 municípios e alguns dados do IBGE citam como 5.570 a vida inteira nós trabalhamos aqui durante nossos trabalhos do deputado Eurico dizendo que 98% das cidades tinham contato com o crack mas até agora nós não conseguimos detectar uma única uma única cidade que faça parte desses 2% que teoricamente não teria então esse perfil dentro das capitais esse perfil só na cena de uso tem que estar muito claro para não ficar como verdade absoluta do problema que nós temos por enfrentar senhor Oveste muito obrigada pela tolerância a palavra é sua agradecer agradecer o convite evidentemente colocar como tem feito o ministro Padilha sempre à disposição a gente tem interagido com vários parlamentares permanentemente citar o caso de São Paulo nós semana passada fizemos uma oficina com todos os municípios que aderiram ao plano e fizeram propostas como Taubaté na segunda-feira estaremos em São Paulo todos os secretários nacionais envolvidos durante o dia inteiro numa oficina com os 29 municípios de São Paulo além do governo do estado que formalizaram o plano como Taubaté tem mais 28 em São Paulo e o governo do estado que mudou recentemente a gestão pode não estar ainda completamente inteirado das suas responsabilidades firmadas pelo governador e pelo então secretário de estado da saúde e da justiça mas tem um conjunto de medidas evidentemente que é importante acompanhar para ver quais os entratos como o senhor colocou em cada em cada ação como Taubaté os demais municípios todas as suas propostas depois de validadas e debatidas foram aprovadas e nós temos então nesse conjunto e qual a razão desse recorte nós fizemos a partir da primeira avaliação do plano nacional no final do primeiro ano nós tínhamos optado por começar com adesões dos estados para que o conjunto dos municípios de cada estado independente do corte populacional tivessem acesso ao plano um ano depois nós vimos que isso foi uma iniciativa muito limitada os governos de estado não tomaram a iniciativa efetiva de envolver os municípios aí nós voltamos mantivemos evidentemente a adesão dos estados nós temos o exemplo de Minas Gerais que fez um plano estadual detalhadíssimo da rede psicosocial envolvendo todos os 853 municípios tem leitos vagas em comunidades terapêuticas CAPES CAPES1 núcleo de apoio de saúde da família em cada ponto do estado estruturas regionais o Paraná está terminando uma proposta global e São Paulo não optou por fazer uma proposta global a segunda geração dos planos foram com os municípios acima de 200 mil habitantes acima de 100 mil habitantes posteriormente nós já temos nesses 119 municípios quase metade da população brasileira porque as capitais englobam também regiões metropolitanas mas de qualquer forma o plano prevê ações eu fiz menção aqui aos núcleos de apoio da saúde da família mais de 2.800 além das ações de atenção básica saúde da família saúde na escola todos os municípios a última portaria que o ministro Padilha assinou com a autorização para construção pela primeira vez na nossa história fazendo fundo a fundo e não por convênio o Ministério da Saúde para vocês terem uma ideia nunca tinha financiado em 12 anos da reforma psiquiátrica um CAPS na sua história nós vemos agora fundo a fundo sistema simplificado com uma atenção básica essa primeira portaria foram 78 municípios muitos deles pequenos municípios e não necessariamente aderentes confirmando que é necessário mesmo o olhar atento a cada um dos municípios temos mais de 2 mil propostas que estão sendo analisadas felizmente o que significou um estímulo do governo federal mais de 2 mil propostas de CAPS que seriam quase dobrar a nossa capacidade e esperamos continuar firmes e eu acho que essa interação com os parlamentares que 7 dias na semana o ano todo prospectam problemas interagem com prefeitos com vereadores com liderança com igrejas com movimento social acho que é muito importante essa interação eu acho que quanto mais audiências dessas interações individuais nos gabinetes a frente parlamentar tem sido uma parceira importante aqui nos estados para que a gente possa aperfeiçoar e ver as críticas e aperfeiçoar e ver o que pode melhorar nos normativos para facilitar que o dinheiro e os recursos e as ações efetivamente cheguem na população e evidentemente colocamos a disposição de todos os parlamentares muito obrigado só uma observação doutor leve lá o nosso agradecimento ao ministro Padilha ministro extremamente empenhado exemplo do ministro mercadante também o ministro Padilha como está de frente com o problema tratando do cuidado dos dependentes químicos então isso nos tem deixado muito bem à vontade os membros da frente parlamentar e só para registro presidente como nós estamos muito atrasados e a eleição do ano que vem complica mais ainda que o que nos complicou foi a eleição municipal em que quase zeros de cidade aderiram ao programa praticamente os prefeitos não se interessaram porque o tema os prefeitos falam esse tema não elege esse tema tira voto olha a imbecilidade de um prefeito que pensa dessa forma né então é bom que a quem nos assiste ouça as nossas experiências e o trabalho que nós realizamos junto às cidades e aos estados brasileiros o atraso é tanto que nós temos o senhor colocou o doutor Eulvesse colocou 29 cidades do estado de São Paulo nós temos 645 cidades quer dizer em dois anos 29 né então será que a presidente da Dilma queria isso será que ela idealizou isso gente não mas também não faz parte do esforço só do governo federal como muito bem colocou tanto o doutor Eulvesse quanto o doutor Vitori né é que existe existiu também uma inação dos governos dos estados que não interagiram com as cidades e vice-versa nem os municípios com os estados quer dizer todo mundo reclama do problema do flagelo social mas na hora de apresentar o projeto e buscar os recursos não acontece obrigada senhor Protonjo muito obrigada eu quero nós vamos teoricamente nós teríamos que encerrar nesse momento mas nós tivemos a chegada a nossa comissão já quando estávamos na mesa do encerramento do pastor Eurico deputado do PSB do Pernambuco e foi um membro avistamente atuante durante todos os trabalhos da comissão especial de combate às drogas com a fala do pastor Eurico nós vamos encerrar a nossa audiência mas eu quero registrar para os membros da mesa que nós estamos contando aqui com muitos outros participantes nós temos vou citar alguns aqui mas nós temos lá o senhor Roberto que representa aqui e é assessor do gabinete do deputado Mandetta nós temos o senhor Camins que é da frente evangélica desta casa secretário da frente temos assessoria do Partido Verde aqui presente temos outros assessores que eles são gente que vem que traz que refina que leva informação para os seus respectivos deputados e também estamos recebendo aqui agora o deputado Antônio Brito que é um briguento lutador pelas questões de saúde não só restritivo às santas casas mas pelas questões de saúde no nosso país muito obrigada pela presença deputado muito obrigada com as palavras com a palavra o pastor Eurico eu pedi eu solicito o senhor um pouco de brevidade pastor Eurico sem ser indelicada e na sua fala no final da sua fala nós encerraremos os trabalhos muito obrigado nobre deputada aproveitar para parabenizar pela grande ação de vossa excelência em toda esta luta e dizer da minha felicidade de termos participado juntos por esse Brasil afora estivemos aí visitando todos os estados algumas grandes cidades e alguns países vendas políticas que estão desenvolvidas nesses países e também tivemos o prazer por um lado e o desprazer por outro de conhecer todo o sistema que funciona em nossas fronteiras tanto do lado do Brasil como do outro lado onde enfrentamos o grande caos que é exatamente a plantação de coca que está aí 150 mil hectares plantados nos países vizinhos e isso é complicado para todos nós bom acredito que tudo já foi falado eu quero aproveitar e parabenizar o trabalho me desculpar por não ter podido chegar antes porque estava em outra atividade mas corri para chegar aqui para lhe parabenizar demais companheiros delegados do portal os companheiros que aqui estão todos aqui nós que temos lutado nesta causa e dizer aos convidados que chegaram que é importante ouvi-los agora é de suma importância mas nós começamos no início do mandato nessa luta aqui praticamente ficamos à mercê das desinformações porque não sentimos informações tivemos alguns embates com a Senade ainda na época da doutora Paulina que depois se juntou a nós ela foi infeliz em alguns momentos mas depois ela viu que nós tínhamos um alvo e esse alvo inclusive atingiu a própria presidente da república que designou a comissão e deu total apoio e o nosso relatório chegou a quase duas mil páginas eu acredito que foi substancial para muitas informações de hoje podemos somar com as demais dizer que a nossa luta sempre foi em prevenção recuperação ressocialização e também a questão da repressão que sempre lutamos por esses focos e lamento ter que registrar nesse meu mandato aqui alguns pontos negativos que vem nesta casa principalmente quando a 7663 foi levada ao plenário onde tivemos algumas dificuldades em ver parlamentares desta casa delegado protógeno que nos surpreenderam pensavam que eles pensavam nas pessoas mas acho que eles pensam mais nos traficantes essa é que é a grande verdade onde tivemos muitas dificuldades aqui quando se tratou tanto do lado de bebida alcoólica que é o lobby que aqui protege muitos investe em muitos deputados como também quando se tratou em aumento de pena de traficantes e confiscamento dos bens dos traficantes apreendidos para reverter isso para exatamente a recuperação aí apareceu um monte de deputados aqui defendendo que não se deve aumentar a pena de traficantes nem tampouco confiscar os seus bens que são oriundos de que? da desgraça da sociedade então isso aí deixa muito a desejar o Brasil precisa saber disso e é bom que eles observem quem são as pessoas que estão trabalhando em prol dessa desgraça no Brasil que destrói famílias por outro lado eu quero até aproveitar e parabenizar que eu tenho nunca tive oportunidade de conversar com o novo secretário doutor Vítor mas temos já informações do seu perfil da sua forma de trabalhar e a sua vontade de fazer a diferença lamentamos que depois daquele momento tão difícil a presidente fez um anúncio importante os quatro BIC foi anunciado que até agora a gente procura saber como está sendo aplicado eu só sei que levantamos há pouco aí já 500 milhões de propaganda está sendo feito e aí está se deixando de se investir por outro lado a amarração que houve com a saúde e se pegarmos a resolução 129, 130, 131 inviabiliza as comunidades terapêuticas querer receber porque vai pagar muito mais as exigências são muitas claro que tivemos uma luta lá atrás que consideramos uma vitória foi exatamente a revogação da resolução 101 da Anvisa que ela era o terror para as comunidades terapêuticas porque ela tirava completamente até que no tratamento se qualificava como espiritual isso aí foi uma guerra depois de nossa luta a deputada Zayane também participou muito disso aí e nós conseguimos ser revogados e ver a 29 que abre esse trabalho e aí sim recomeça o trabalho das comunidades terapêuticas que são administradas por entidades religiosas como também entidades não religiosas isso aí é um trabalho que o governo recebe um apoio a custo zero na verdade existe muita gente aí que acha que as entidades religiosas estão atrás de dinheiro do governo se trata disso até hoje foi quem realmente trabalhou recuperando pessoas sem ter dinheiro público se agora no programa vai se trabalhar isso aí ótimo vai se dar quem faz alguma coisa eu acho que tem que ser por aí eu até lamento que eu coloquei de bom coração 2 milhões e 700 mil na Senade conversei com a Senade da minha emenda pessoal isso aqui está para Pernambuco nós vamos conseguir onde vocês quiserem o terreno para fazer um centro de referência modelo lamentavelmente isso não andou perdemos a emenda e aí foi difícil ter que encarar essa realidade eu acho que precisamos fazer muito mais precisamos lutar eu hoje faço um trabalho junto com a comunidade que eu faço parte nós trabalhamos prevenção da criança 4 mil crianças todos os dias de manhã e a tarde isso sem um centavo do horário público trabalhamos em recuperação nossas comunidades terapêuticas também sem recurso público fazemos isso porque é para o social isso trabalhamos prevenção lamentavelmente nós hoje temos que conviver com a desgraça e eu quero encerrar aqui fazendo esse ponto uma desgraça de uma falta de entendimento de colaboração entre algumas forças no Brasil tanto a questão que vem da área da saúde com o pessoal da psiquiatria como a junção que fizeram com o movimento da psicologia que tentam demonizar tentam inviabilizar o trabalho das comunidades terapêuticas que nós preocupados com isso na legislação mudamos nem tiramos o nome da comunidade terapêutica colocamos unidade acolhedora por que? porque é quem faz o trabalho eles dizem que isso é a volta do sistema humanicomial que não é verdade esses estão fazendo um grande trabalho então quem está visitando e os senhores acordados estão vendo os resultados estão vendo o que é que está acontecendo lamento hoje eu tive uma informação que essa aqui eu passo agora difícil estamos reunidos agora com a questão do tráfico de pessoas descobrimos mais uma que na questão de drogas nas nossas fronteiras também no tráfico de pessoas tem a ver com drogas pessoas estão sendo ali escravizadas acasamentos estão sendo feitos são coisas absurdas novas que estão aparecendo tem pessoas de um lado como de outro que são mulas de drogas que tem compromisso nesse tráfico são vendidas e estão aí como escravos ali então é complicado cada vez mais a coisa se agrava porque tráfico de pessoas hoje é o maior lucro do mundo está aí equiparado a armas e munições como também a drogas então isso é uma questão séria então eu quero aproveitar parabenizar o trabalho e dizer ao nobre secretário e demais outros que aqui estão nós estamos aqui para somar e queremos colaborar a deputada Rosiano tem sido um baluarte nisso aí tantos outros que aqui estão e nós estamos juntos porque essa guerra não tem fulano beltrano sicano partido A, B ou C se todos nós dermos as mãos nós vamos tentar amenizar solucionar é um pouco difícil mas vamos amenizar sabendo que do outro lado na outra ponta tem gente usando a inteligência para o lado do mal investindo muito alto até dentro do Congresso Nacional lamentamos mas essa é a verdade e temos que lutar contra essa desgraça muito obrigado muito obrigado o senhor Eurico agradeço aos senhores convidados pelas ilustres presenças nada mais havendo a tratar vou encerrar o presente reunião antes convocando a audiência pública para terça-feira dia 26 de novembro às 14 horas e 30 minutos neste plenário para debater a incorporação de tecnologias assistivas no atendimento às saúdes das pessoas com deficiência está encerrada a reunião muito obrigado a cada um